Música Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Real Iniciativa. Hoje, terça-feira, mais um episódio de Descatevail, neste momento o episódio 25. Temos praticamente a alcançar o mesmo número que fizemos no ano passado, por isso é quase um marco. Tínhamos dito na semana passada que este episódio seria um episódio especial e é, de certa forma. Vamos fazer dois gates, pelos vistos que acabei de saber agora. Maravilhoso. Mas temos ainda para agendar um episódio com as pessoas que já têm mais do que nível 6 e que neste caso, suponho que dois jogadores de hoje também vão chegar a esse patamar e então vamos ter mais jogadores para escolher. Por isso, estejam atentes, não será propriamente a próxima sessão. Mas em breve teremos uma sessão com um bocadinho de níveis mais complexos e quem sabe puzzles de dungeon crawling e tomb of ours, ou seja, cá ouviu aqui umas coisas assim. Não, estou a pesar. É mentira. Tudo mentira. Antes de começarmos a nossa sessão de hoje, há que agradecer a todos aqueles que nos têm apoiado, nomeadamente a Voodoo Place, onde vocês podem basicamente ir investigar o seu magnífico site em www.voodooplace.com, verem o que é que eles têm para oferecer, procurarem o arpeje que vocês querem ter para a vossa coleção e quando encontrarem no site deles podem colocar a hashtag role iniciativa para os 5%. André, são 5%, não são 10. 10 era muito bom, são 5%. Mas, ao colocarem esse código e terem acesso a esse desconto, vão ver também o Facebook deles, porque esses 5% podem rapidamente passar para 10% ou para mais, se eles tiverem algum tipo de campanha para algum tipo de RPG ou para algum tipo de whatever que eles querem fazer, por isso estejam atentos ao hashtag MyOnVoodoo e à página deles no Facebook, porque é lá que eles fazem as suas comunicações. Eles não vendem só RPGs, vendem board games, vendem livros, vendem material, material diverso que vocês podem utilizar também nos vossos jogos, por isso, se isso é uma coisa que vos interessa, vão à página deles e, dessa maneira, estão-nos também a apoiar. E lembre-se sempre que, sempre que vocês pedirem alguma coisa, normalmente eles têm uma atenção para cada encomenda e pode ser que apanhem qualquer coisinha interessante. O que eu vos sugiro é que, sempre que isso acontecer, tirem uma foto, partilhem no Facebook MyOnVoodoo e ajudem também a, digamos, a dinamizar esta página magnífica que nos tem apoiado desde 2018. Para além disso, para quem ainda não sabe, nós temos um Patreon, o Patreon www.patreon.com.br é lá que nós colocamos os nossos conteúdos que fazemos de uma forma a que quem tiver a possibilidade de nos apoiar desta forma possa aceder a este tipo de conteúdo. Grande parte do conteúdo, se não todo, está de acesso livre. No entanto, quem tiver a possibilidade de financiar com os nossos objetivos poderá ter acesso a conteúdo premium. Isso significa que, em vez de terem o natural artigo com texto, é um artigo com imagem, trabalhado em PDF, para que vocês possam descarregar e utilizar nos vossos jogos. Ou terem acesso mesmo aos RPGs que nós estamos a criar, tanto no DRPG como também às versões de RPGs que nós temos estado a desenvolver. Ou mesmo acesso ao Discord a um canal, só para que vocês, os Patronos, possam combinar as vossas cenas. Isto é uma das maneiras que vocês podem ajudar. Obviamente que, se não têm essa possibilidade, ou se veem que podem apoiar de outras maneiras, também o podem fazer. Podem simplesmente seguir a página do Patreon e partilhar a página do Patreon. Para nós já é mais do que suficiente. Da mesma maneira como podem seguir as nossas redes sociais, o Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, essas coisas todas que nos dão um imenso trabalho a manter, mas que na realidade é para vos ajudar a vocês a terem acesso a este tipo de conteúdo. Por isso, obrigado a todos os Patronos que têm seguido. Vão-me vendo os objetivos, claro, estou a ficar sem voz. Fantástico. Eu disse que estávamos todos meio doentes com isso. Não se preocupe com isso. Vão-me vendo os objetivos que nós temos lá. Nós estamos a tentar dar uma volta ao Patreon para que ele possa ser um bocadinho mais dinâmico. Vai demorar um bocadinho. Aceitamos todo o tipo de sugestões como já tivemos de muita gente. Por isso, vão-me dando o vosso apoio simplesmente a ajudarem-nos a melhorar o conteúdo que lá está para que juntos possamos chegar a mais sítios e conseguamos criar melhor conteúdo para vocês. E acho que é tudo, malta. Estão aí? Acho que isso é tudo. Estão vivos? Estão? Puma, puma, puma. Yes. Estão a ver todos? Oi? Oi? Estão a ver esta tosse? Isto vai-nos acompanhar durante toda a sessão. Considerem que são efeitos sonores. E vamos puxar aqui a nossa página de conversa com dois cliques aqui e um clico aqui a ver se está tudo. Puf, puf, puf. A Marta está de miséria para baixo. Tenho que pôr a Marta mais para cima. Coitadinha da Marta. Levanta-te, Marta. Não, não. Deixa-te estar a Martinha. Eu vou só puxar a câmera dela um bocadinho mais para cima. Porque a Marta é como eu. Gosto de estar confortável. Então, apoia-se. Muito bem. Então, hoje temos o nosso António, a nossa Martinha, o João e temos uma nova jogadora que é a Piki. Olá, Piki. Ei. Tu já conhece Tascatevão? Sim, já estive na cena da Ventesma. Ah, ok. Tiveste a fazer um teste com o André. Sim. Ok. Pronto. Para relembrar, aqueles que têm-nos seguido aqui com esta campanha multi-maneshot, que é assim que nós gostamos de chamar, a ideia será que qualquer personagem que tu faças, neste caso, o teu nível 1zinho, no próximo vez que tu jogares com o Nunescrata a nível 2. Ou seja, aqui a experiência é simplesmente a quantidade de vezes que tu jogas connosco. Por isso, podes esperar que quando terminares a sessão, obviamente que te vão pedir para, olha, já agora eu vou lá para nível 2, caso não tenhas morrido, obviamente. Pronto. Mas isso aí é uma coisa que são consequências da vida. Já, por acaso, dá-te aí ter-me morrer. Está, está. Está perfeito para tudo. Ok. Então o que é que nós temos aqui hoje? Alguém quer fazer algum pedido extra antes de começarmos a sessão? Eu sei que tem de dar um downpoint para gastar, mas não sei quanto é que tenho. Sim, eu não cheguei a receber o meu coisa de MVP, acho. Chegaste a receber ou não chegaste a pedir? É diferente. Ah, cheguei a pedir, cheguei a pedir. Ah, graças. Muito possível, não foi comigo. Espera, deixa-me ver aqui o que é que nós falámos. Que outra pessoa iria ver o nosso protótipo e iria criar qualquer coisa a partir daí. Espera aí, espera aí, eu já tenho aqui, espera aí. Já, já, mas sim, eu aceito esse MVP só. Eu lembro-me que eu mandei essa linha ao Daniel e ficou em stand-by para ele criar, mas entretanto ele tinha outros para o rolo, para o luto para criar e fez outros. E ainda não passou este. Mas podes contar com esse MVP sem qualquer problema. Ok, ok. Está bem? Adiciona nas tuas coisas. E se puderes, eu acho que dá para fazer, quando tu adicionares como feature, quando tu clicas ele aparece no chat. Sabes fazer isso? Eu vou tentar fazer... Ok, está aqui uma coisa. Ok, vou tentar fazer. Ou seja, é colocar como se fosse uma feature racial ou classe e tu metes outra coisa qualquer e quando tu clicas nele, ele vai aparecer no chat só para as pessoas saberem também o que é que tu estás a fazer e o que é que representa. Ok, ok. Assim toda a gente passa a saber um bocadinho sobre... Dá para meter como um feat. Sim, eu vou fazer... Sim, 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 boa ideia, exatamente, como um feat. Ok. Muito bem. Baixar aqui. Baixar aqui. Estão a ouvir música? Não. Ok. E eu já estou a ouvir música. Vou só baixar uma boa. É Flamenco? É Flamenco. Não. Não é Flamenco, não, mas... Devo já avisar que a minha personagem de Rossara tem um sotaque assim... Aquilo que eu determino ser espanhol, mas vou tentar falar o máximo em portuñol possível. Em portuñol. Bem, nós já estamos um bocado habituados a Rossara, por isso não te preocupes. Acho que estás muito hábil em conseguir fazê-lo, por isso mantém-te muito preocupes com isso. Eu já puxei a Marta para cima, mas esqueci de pôr a transição, ou seja, literalmente puxá-la para cima. Já está. Ou seja, eu fiz isto no estúdio, mas depois não... Esqueci as tuas a pôr, já. Estupidez. Só agora que quando liguei o Twitch é que me percebi. Boa noite. Ok. Para vocês, Marta. Boa noite. Piki, aliás, em vez de ser Piki, Liliana. Oi. Tu chegaste não há muito tempo a esta casa, que dá o nome pela Dascatebel. No entanto, tu tens-te apercebido que o aumento do recrutamento de pessoas de todo o tipo efetivos tem-se mantido e tu, na última semana, tens-te basicamente juntado àquela malta mais crescida, ou seja, àqueles agentes que estão cá há mais tempo, simplesmente porque apercebeste-se que é com eles que se dá nas vistas e é com eles que se, digamos, chega-se à boca de quem manda. Fizeste alguns amigos e fizeste algumas pessoas aos quais também reconheces que têm capacidades acima do normal e, como tal, é com eles que deves aprender. O facto de seres muito recente na guilda e que pouca gente conhecia o teu nome na altura obrigou-te também a socializar-te um bocadinho mais para que o teu nome fosse falado entre eles. E a minha questão aqui para ti é como é que é a Liliana em termos de fisionomia, ou seja, em termos da aparência e quais é que são os seus traços principais de personalidade? Basicamente, ela é uma Red Tifling e ela tem um olhar que parece que está constantemente a adormecer, como se ela não dormisse adormecesse não dormisse suficiente durante a noite e ela está sempre a falar de uma forma bastante polite formal formal isso, obrigada João educada educadamente e ela tem sempre os maneirismos à volta das mãos em que sempre que ela fala ela está sempre a mexer as mãos e toda a gente se ela começar a falar imensamente com as mãos então o pessoal já sabe que ela está bastante aflita ou então quer exprimir bastante e não conseguir falar suficiente de resto ela até consegue ser bastante calma e ela tenta sempre não só ajudar os outros mas se ela ouvir que ajudar os outros e ela também ok, excelente eu até te posso dizer que para além de teres estado a tentar chegar perto de algumas das pessoas principais ou seja pessoas que digamos também são agentes e que tu reconheces algum tipo de valor tu tens estado a trabalhar diretamente com uma das responsáveis dentro da guilda chamada Garma Dreamlake e eu vou mostrar para aí para vocês apanharem e vou mostrar aqui para a nossa cena do rol 20 para que toda a gente possa ver o que é que estamos a ver a Garma Dreamlake é responsável digamos pela parte arcana da Scatwell e tu não só tens trabalhado com ela porque também tens algum tipo de habilidade ou pelo menos inclinação para tal de uma forma à tua maneira digamos assim como também ela tem a chamar algumas das pessoas que têm essa inclinação para poder trabalhar e poder conversar sobre um tema em específico com ela e para este tema em específico aparece outra não sei se alguém reconhece esta figura magnífica outra agente que apesar de não ser nenhuma responsável tem algum tipo de estatuto dentro da guilda a Camila foi uma das um dos muitos alvos da Scatwell que fazia parte de outra guilda e que basicamente foi recrutada à força mas um recrutado à força quase como como é que se diz era exatamente era ao vens ao vens mas foi praticamente uma decisão da Camila colocar-se com essa opção porque isso não tinha sido uma coisa voluntariamente obrigada sim exatamente isso mas tu reconheces uma coisa nela muito semelhante àquilo que tu acabaste de dizer que é a tua personalidade que é enquanto isto for uma coisa que te valha a pena para ti tu executas e fazes e vais nessa direção e tu notas que Camila exatamente a mesma tem o mesmo destilo que tu tens ou seja ela faz as coisas para ela principalmente embora esteja a cumprir as ordens da guilda a partir do momento de que aquilo não é muito bom para ela tu notas que ela tem aversão ou pelo menos tenta passar isso para outra pessoa as coisas que tu aí estás a fazer basicamente advêm já de uma missão antiga e Antónios tu inicialmente fizeste parte dessa primeira missão e por acaso até tem a ver com aquele meio sapo que tu tens andado contigo que tem andado contigo na altura o relatório da vossa missão dava para coisas estranhas que estavam a acontecer e que por azar ou sorte vocês conseguiram manter partes daquilo que poderá ser uma futura ameaça e tendo em conta que tu Liana tens estado perto destas duas pessoas que são influentes apercebes-te que alguém há umas semanas atrás recebeu um pergaminho vindo de outro plano que continha algumas informações de coisas que iam acontecer no futuro esta música está super alta para mim podem baixar a música para vocês isso isso pronto boa só para ver aqui desculpem lá já percebi estou a baixar o master volume no sítio de verdade e uma das linhas que tu ouviste falar entre a Garma Lake e a Camila é que havia alguma coisa a ver com selatos que estavam a atacar caravanas ou que iriam atacar caravanas e a guilda basicamente começou-se a posicionar em estudar não só o que é que eram estas criaturas como também maneiras para que elas pudessem basicamente lutar-se contra elas ou seja eliminar-se esta ameaça mais rapidamente e é aqui que eu coloco Antónios tu te sabes e compreendes isto que independentemente da quanto tempo é que tu estás na guilda tu não és levado a sério para um posto de coordenação por alguma razão não é uma coisa que tu penses nisso também e por muito chatas que as missões têm sido porque parecem que são missões básicas para ti tendo em conta a tua capacidade eu acho que o Antónios não se tem preocupado muito com isso corrige-me se eu estou enganado perfeito não perfeito foi o que eu pensei nesse caso Rosaura tu já fizeste várias missões como coordenadora como digamos responsável porque te reconhecem não só esse tipo de leadership mas também porque todas as missões que coordenaste ou que digamos foste responsável foram bem sucedidas e como tal a tua ownership dentro da guilda tornou-se cada vez maior e o respeito que todos os outros agentes têm independentemente da quanto tempo é que estão é notório tu és chamado à sala onde estão estas três pessoas Garma Lake responsável arcana pela banheira que tu reconheces já trabalhas várias vezes com ela Camila uma agente que é conhecida pelas suas skills de luta e de digamos camuflagem é uma assassinata e uma agente que tu nem poderias chamar muito bem agente digamos que uma assistente da Garma Green Lake talvez mas que não parece haver qualquer tipo de segredo entre entre elas e é nesse sentido que Garma te chama e te indica que após ter-me recebido a identificação de que os selados iriam no futuro atacar caravanas foi levado a cabo um plano digamos para tentar identificar quais é que seriam os potenciais locais tendo em conta que a carta não identificava muito mais os sítios eles basicamente definiram que a maior possibilidade seriam três locais a vossa missão é simples é picar três locais que ela te dá no mapa e ela abre-te o mapa de Xaliabes de todo o reino ou seja todas as ilhas seguidas e ela mostra-te um local perto das montanhas aproximadamente a uma hora daqui com uma triangulação com outro local que tem um lago e um outro local que é o promontório onde salvo erro um de vocês já foi não sei quem é que se acorda também estavas lá António acho que sim por isso mesmo é que eu estava a falar acho que sim no promontório onde o portal apareceu 3 locais que são identificados como os locais mais prováveis de esta situação acontecer porquê? porque são zonas de rota que unem as provações que estão e que são zonas que estão próximas de água ou que estão próximas de locais úmidos e aí o que a Garbett diz é que basicamente os estudos que eles fizeram ou a investigação que eles fizeram indicam que estes seres apesar de não virem diretamente do mundo material como eles têm neste mundo assemelham-se àquilo que eles consideram ou aquilo que eles consideram mais próximos seres reptilianos e como tal necessitam numa primeira base de algum tipo de umidade ou coisa para procriarem e como eles não sabem em que estado é que vão apanhar estes seres então tomam a partir do princípio que isso pode ser uma uma possibilidade ok? Além disso e ela chega a Liliana um bocadinho para a frente a Liliana teve fez parte desta investigação e tem acesso a este caderno e ela dá-te assim um tom Liliana para ti o tom basicamente é uma série de papéis cheio de informações sobre as escrituras com desenhos básicos cortes recortes de livros pergaminhos desenhados à mão uma série de informações vamos considerar que qualquer tipo de intelligent check que tenho que fazer sobre essas escrituras sai sempre como vantagem para a Liliana porque ela tem acesso ou para qualquer pessoa que venha a ler este livro ok? ok ok podes adicionar tom of slide ou dá-lhe um nome mais pomposo como tu quiseres tá? Antónios não sabe ler a pessoa que vai ter de passar informações mais então a Rossara a Rossara vira-se para o para o Antónios Antónios não está aí não está aqui não está com as roupas vais dizer a seguir vais já dizer a seguir tom of que? é o que tu pediste tom of slide podes escrever também é contigo ok o que eu estou aqui a dar à Rossara e à Liliana é se vocês quiserem fazer alguma questão neste momento sobre o tipo de criatura que é podem fazer sem qualquer problema nós fazemos um role e essa será a informação se vocês quiserem mais tarde fazer outras questões a situação tem que mudar ligeiramente ou seja é porque vocês adquiriram mais algum tipo de informação para rolarem outra vez e vamos fazendo assim sempre que vocês apanharem uma situação nova que queiram fazer outro role para saber mais informação podem seguir ok 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 quero me virar para a senhora Greenlead a senhorita Greenlead tenho umas questões para dígame como já entrou a das criaturas já encontrou em combate com estas criaturas aberto já já voltamos contra eles anteriormente não sei depende 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 eu estou aqui a tentar ver aqui nos logs de missões é possível que que vocês já tenham encontrado este tipo de seres antes sim eu recordo-me que eu encontrei encontrei essas criaturas com o senhor Antúnius e com a com a senhora Wainona e a senhora Asfi não era Wainona perdão não Wainona a Marissa contar a criaturas há uns tempos sim bem lembrado tendo em conta que Antúnius já já deviu este tipo de criaturas acho que pode ser uma boa adição à missão e leve mais alguém que digamos possa ter algum tipo de apoio Camila quem a caixa poderia estar preparada e a Camila tipo está desinteressada encostada a um canto e ela ouvi dizer que a Wainona pode ser uma boa ajuda eu acredito nela o poder das mulheres ah muito bem isto Antúnius é mesmo parvo um 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 tipo eyebrow muito bem e teremos uma uma recruta Olá prazer desculpa estou a interromper mas será que é possível nos dar ao menos uma imagem mental do que se trata a criatura é um sapo é acho que o Antúnius acho que só estou lá eu e a coisa não é ok eu vou aqui a Rosara acho que com a Rosara tenho minor illusion eu posso fazer conseguir fazer uma criatura parecida se quiseres se quiseres vai às anelas eu vou plantando isso que eu mostro como é que é metade dele afinal não tenho não tenho minor illusion por isso é como se fosse um anfíbio mas um pouco maior peraí reds em combate direto mas já como a menina recruta e parece é mais ligada à magia ok ok tu estás a fazer essa pergunta e lembras-te automaticamente de uma das imagens que estão desenhadas não muito semelhante a esta mas aparentam um tipo anfíbio deste género e tu basicamente passas pelo tomo e esta imagem salta-te estes selados que têm uma cor avermelhada são considerados a base a base deles ou seja digamos a relé tudo o resto que tem outro tipo de cor são mais perigosos ok é isso que eu ia perguntar agora se havia a possibilidade de haver mais cores e mais diminuições a garma o que te dizes é que normalmente os redes selados não estão sozinhos mas a quantidade em termos de proporção é que os redes são os mais comuns e logo a probabilidade de eles aparecerem é 100% caso vocês encontrem alguma coisa acima dele normalmente é raro acontecer mas pode ser numa posição de coordenação que quer dizer é liderança de um grupo qualquer poderá ter um de outra cor informações genéricas sobre outros eu pedia para tu rodares um intelligent check se faz favor com vantagem porque estamos a falar sobre selados para ver se tu te lembras se existem outras imagens que possam te ajudar ou descrições então existem outras indicações como os plus selados e os gritos selados todos eles com características diferentes uns mais venenosos outros menos venenosos uns que têm acesso a magia arcana uns mais inteligentes e tu consegues discernir mais ou menos a diferença entre eles os gritos selados são um bocadinho mais inteligentes e têm acesso a magia os blue selados são um bocadinho mais brutos e mais escrupulentes ok? ok todos eles são venenosos e venenosos significam que de alguma forma se você atacar e vocês ficarem feridos há a possibilidade de terem que de ficarem infectados com a doença não há muitas informações sobre essa doença no entanto sabes que é uma doença que pode ser curada e que dá o nome por caos feitos tu te gaste 18 não foi? sim sim a caos leitos basicamente é uma doença que dá uma febre muito grande e que basicamente consome as pessoas por dentro digamos ou seja se não te curares fodeu e isso seria só com greater restauration possivelmente ou com lixo por exemplo ok nem todos eles ou seja a doença não é passada da mesma maneira entre cada uma das cores há uns que são mais fortes outros são mais fracos a passar essa doença há uns que passam a doença num estado muito avançado há outros que passam a doença e que ao fim de anos é que pode acontecer alguma coisa mas há essa possibilidade é basicamente dependente da cor e dependente da força a força é tipo do quanto perigoso é o suado mais perigoso é a doença que transfere então e para ti em termos de cores tu sabes que red blue and green é a ordem é a ordem de perigo red o menos green o mais ok red blue and green há uns que são há outros tipos de slides mas que informações são tão poucas que não tens noção do quanto é que prolongas as suas habilidades etc ok é tudo que eu vos consigo dar com esse magnífico 18 se alguma vez vocês necessitarem de saber mais informações que altere e que tenham alguma coisa que possa ser diferente é o que está a gente rola outra vez neste caso a carma começa a arrumar o material que está na mesa dela e roçal tens aqui as localizações tens a equipa o nome das pessoas da equipa o nós não temos uma data para quando é que isto acontece mas até agora ainda não aconteceu por isso se vocês forem a tempo podem talvez conseguir evitar esta situação ok não tenho nada melhor que a ser assim que Eliana acompanha-me por favor para estas coisas vamos sair imediatamente vou ter com o Antónios que ela subir a distância eu não consigo subir obviamente mas a Rosada consegue oi 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 menina Rosada há quanto tempo que não a vejo e faço uma elegante venia e depois veio para a pique olá oi oi mas só mete os óculos no com a mão e olha para ele de cima a baixo prazer Muito bem. Veja que tem muitas boas maneiras. Vamos ver com o Mino Wynon. Ah, ok. Quero ver com o Wynon. Não é melhor fazer uma descrição da personagem? Ah, sim, uma descrição das nossas personagens. Sim, porque o Antônio ainda não conhece. O Antônio é um pequeno anão. Os anões normalmente têm um metro e meio de altura. O Antônio tem cerca de um metro e noventa centímetros. Anda sempre acompanhado pelo seu fiel maçado que tem um metro e meio. E agora recentemente adotou um cão. Que é o Cat. É um cãozinho pequeno. Quer dizer, para vocês é um cão pequeno. Para mim é um cão gigante. Mais ou menos no tamanho. Mais? Mais coisas. Ah, e não se esqueça. O cão é um cão pequeno que tem uma besta automática agarrada às costas. E sabe usá-la. Sabe usá-la. Sabe usá-la. Sabe usá-la. Sabe usá-la. Temos mesmo que levá-la connosco? Temos. Eu é uma mais valia em todas as aventuras, menina Rosau-la. Este cão já me salvou mais vezes a vida do que muita gente aqui na guilda. Aham. Muito bem. Vamos pescar a menina Rosau-la. E tu estás fata. A Rosau-la vai um bocado desconcertada. Pronto. A descrição da Rosau-la faz muito me lembrar a Esmaralda do Comulho de Notre-Dame. É aquela tradicional quase cigana da Andaluzia. Muito flowing. Uma saia larga de flamenco. Assim branca. Assim com detalhes em vermelho. Um colete de cabelo por cima e depois tem uma camisa branca cheia de joias mas todas falsas. Há claramente um pano na cabeça, pele bronceada, olhos verdes intensos e cabelo castanho assim meio ondulado. E ela mexe com uma certa pose que mandem agora um pouco altiva. E vai ter aos aposentos da senhora Wainona. Bate a porta. Esqueci de dizer qual era a roupa da Wainona. Até podemos dizer que tanto a Wainona como o Antúnius já foram informados que vão em missão. Não sabem é com quem. E que já estão basicamente prontos. Vamos chamar na taverda da guilda. Ok? Não. Não para ser um clichê mas eles estão prontos para partir para o que quer que seja à espera de que alguém vá falar com eles. Muito. Bom dia. Bom dia. Então é com vocês que eu vou... Exato. Ok. Eu ando para... Paulo e Liana de Alta Baixo. Recruta. Ok. Vamos ver se ela sobrevive até o final do dia. Esperemos que sim. Esperemos que sim. Cabe-nos a nós manter os recrutas mais promissores vivos. Não é? Como líderes da equipa. Não é? Tony. Oi. O Antúnius. Mal... Como estamos na taberna o Antúnius está agarrado a uma caneca de sorveiza. A beber normalmente. E está-vos a ignorar completamente. Antúnius temos que ir. Não há tempo agora. Podes... Suponho que podes levar a caneca contigo. Vamos embora. Não é preciso. Penalti. Pôs a caneca e sai atrás de vocês. Não é preciso. Muito bem. E Siliana? O que tu vês da Wynonna é basicamente... Ela tem pele escura, rastas, tem um olho castanho e o outro olho... Parece que está branco, mas ao mesmo tempo tu olhas para ele e tu vês... Tu sentes que está qualquer coisa a olhar para ti na mesma. Ela não vê nada desse olho, mas quando olhas para ela tu... Sentes que está a olhar para ti na mesma. Ok. A roupa dela é um sobretudo. Tem ao seu lado uma... Ai... Como é que se chama? Uma... Scabards de... Ah, tem uma bainha. Obrigada. Uma bainha de arma, mas não tem nenhuma arma na bainha. E... Ao lado dela, ela levanta-se, tira a mochila e vai. Não há arma nenhuma. Ela simplesmente tem ali a bainha com ela. Ok. Ela segue com a vossa costa. Ah... E sim, eu agradecia que... Pelo menos tentassem manter-me vida tendo em conta que... Eu sou... Basicamente a vossa enciclopédia neste momento. Como ela diz? Como ela diz? Antunes depois de ouvir essa frase dita dessa maneira diz... Ainda não morreu ninguém comigo nas minhas aventuras. Não vai ser hoje o primeiro dia. A não ser como mereças. Isso... Transpira bastante... Confiança. Ah... 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 Vamos de partida. Que tal falar das pessoas por cá? Isso também ainda não morreu ninguém. Ah... Roçalra. Tu tens noção... Ah... No mapa, de onde é que são cada um dos sítios... Ah... A minha pergunta para ti... É... Como é que tu vais verificar a tua equipa? E como é que vocês, em conjunto, vão escolher o local? Ah... que querem começar a Rossa Sara vai dizer temos três lugares para visitar nos quais podemos encontrar combate em qualquer um deles ou não encontrar em nenhum a nossa missão será investigar os lugares e caso haja combate a possibilidade de os Slades atacarem e eliminá-los entendido? sim capitão temos um lugar perto de Zork a uma hora de distância perto das montanhas das colinas outro perto de um promontório certo? era promontório não? era Bruno se não me engano nas ilhas exatamente um promontório que quase que se toca nas outras ilhas e o último lugar era? um lago uma zona perto de um lago e um perto de um lago, a minha sugestão é procurarmos aquela que está mais próxima de Zork para começar e depois avançarmos para o resto, o que vos parece? DM da informação que eu tenho no livro de onde é que seria a maior massa de Slades vermelhos? faz um intelligent check comandagem? sim, por favor 14 ok tendo em conta a informação que tu sabes e que foi recolhida o que interessa para os Slades é um ambiente que imita um pouco o tipo de local que eles estão habituados no outro plano e aquilo que vocês conseguiram retirar é que tem que ser locais úmidos não têm certeza se água do mar ou água doce faz ou não diferença no entanto tu estás inclinada para dizer que é possível que seja mais interessante para eles ser água doce dada a informação que foi recolhida eu possivelmente sugeria ir mais úmidas com grandes corpos d'água possivelmente água doce então lago primeiro toda a gente tem toda a gente está de acordo se tu achas a decisão correta eu vou atrás de ti desde que não tenha que me enfrentar outra vez com mosquitos humanoides e gigantes para mim tudo bem parece-me que não desta vez são sapos antropomórficos o lago indicado o lago mais próximo de Zork faz aproximadamente meio dia de caminho se vocês forem a cavalo ou praticamente um dia se vocês forem a pé é uma decisão vossa tomar essa decisão é uma decisão vossa porque a desca de vale fornece-se o transporte é uma questão de vocês quererem aparecer de cavalo ou quererem ir a pé totalmente a vossa hora a nossa hora nem sequer pergunta ao pessoal se eles querem ir a pé ou a cavalo ela diz vamos a cavalo mesmo antes de vocês saírem da zona do minotaur quarter vocês rapidamente vão até aos estábulos e colocam quatro cavalos com vocês independentemente de se sabem montar ou não pelo menos toda a gente tem uma noção de como utilizar o cavalo e a indicação a informação que vocês têm sobre este local do lago é um local de paragem para as caravanas que passa pela rota principal é a rota que liga Zork às comunidades mais próximas e é basicamente a espinha dorsal a estrada espinha dorsal de toda a ilha daí ser obviamente um dos locais escolhidos para vocês investigarem como está a meio dia de viagem a cavalo significa mais ou menos que está um dia de viagem de carroça de caravana porque elas andam mais devagar e normalmente é ali um dos locais em que se decide fazer as separagens para que não se avance durante a noite basicamente é essa a informação que tem desse local o local em si além de ter o lago tem também o início de um pequeno curso de água que depois vai dar que vai dar ao mar e está junto a uns montes que basicamente delimitam a zona mais montanhosa ou seja o início da zona montanhosa e a início da zona mais populada pronto ok ok querem querem fazer algum tipo de preparo antes de saltarmos para dentro da viagem ah tínhamos cuidado é um é um sítio perfeito para emboscadas eu tenho hum desculpa não estou ouvindo falar continua temos de perfeito para emboscadas que se calhar seria mais sensato irmos de cavalo até próximo do lago e depois avançarmos o resto a pé o que acham concordo mas eu tenho eu quero fazer um pequeno preparo antes e eu vou me afastar deles vou voltar até ao meu dormitório vou buscar o meio sapo que tenho e vou-me guardá-lo na minha mala porque acho que vai ser útil quando chegarmos ao pé do lago mas não digo nada a ninguém tenho o meio sapo dentro da mala e volto pelo pé de Deus eu estou pronto para a viagem muito bem muito bem já estou imaginado a quantidade de coisas que se pode fazer com o meio sapo salvada salvada de slag vocês saem saem da de de zork começam a percorrer o caminho que basicamente levaria até ao lago e não muito não muito tempo depois aproximadamente cerca de meio a hora que vocês estão a caminhar vocês veem uma caravana a voltar e a caravana basicamente está a sinalizar para vocês abrandarem nós abandamos eu vou estar constantemente em alerta a Rosara vai ter as mãos no rato vou estar ready caso eu veja algo semelhante a um slag fazer o lichmold ok uma pessoa que parece estar a dar a cara por esta caravana avança junto do teu cavalo a falar de baixo para cima para ti quase que és tu que avanças e eles tenham em atenção que não há muito tempo atrás disseram que há alguns problemas na estrada se vocês vão nesta direção tenham atenção ouvimos rumores ouvimos rumores na povoação e ele aponta para norte para a zona onde vocês estão a seguir vocês sabem que acerca de duas horas existe uma pequena povoação um torpezinho e basicamente é aí que ele diz que houve essa informação muito bem senhor diga-me viu alguma coisa estranha ao chegar ou foram só rumores não basicamente eu não vi nada só estou a repetir aquilo que me pediram para dizer na aldeia só para terem alguma atenção que coisas estranhas estão acontecendo então basicamente ouvi dizer que desapareceram caravanas nós por acaso não sentimos não vimos nada mas também somos um grupo maior por isso provavelmente o que é que tenha acontecido não nos aconteceu a nós bem boa viagem bem boa viagem boa informação a caravaninha não é aberta ou é fechada aquilo é um comboio de cerca de 10 caravanas 10 10 carruagens tem cerca de 8 fechadas e 2 abertas as que estão abertas tem algumas pessoas as que estão fechadas algumas consegues perceber que tem pessoas outras parecem estar completamente fechadas que é o comum se contiverem materiais ok e as pessoas não parecem nervosas nem nada disso faz-me um perception check por favor sim eu queria a medida a roçara faz sinal para nenhum de nós avançarmos e não ficamos só a olhar para eles à medida que eles estão a avançar a vermos como é que vai ser as pessoas comportam de alguma maneira diferente ou algo estranho tu olhas para eles a esperança estar bastante calmos e bastante tranquilos a maneira como eles falaram com vocês e a disposição da caravana e as mesmas coisas que eles estão a transportar não te demonstra qualquer tipo de perigo ok 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 vocês prosseguem está para perguntar eu como fiz a red e o suado está a gasto não de todos ok de todos era só para não de todos vocês prosseguem a estrada passado as tais duas horas vocês começam a visitar as primeiras casas e vocês conhecem que esta torpe que está aqui basicamente são uma série de quintas nem se podem considerar que são uma rua com casas não são quintas afastadas umas das outras na qual têm um edifício em comum que é o edifício que está junto à estrada que é uma espécie de um in-taverna ao qual vocês veem já indiretamente uma caravana também parada e algumas pessoas na rua a conversarem e isto seria natural por estarem à frente de uma taverna não é natural neste local porque isto é um local de passagem cujo normalmente não existe ninguém na rua basicamente então as pessoas lá juntas e notas que estão a conversar a apontar para alguma coisa não sei o que mais querem parar ou querem quando progredir o caminho talvez é melhor falarmos com os residentes dessa região para ver se obtemos mais alguma informação ou não sim vamos perguntar como é que eles se sentem em relação às coisas que estão a estar a passar e vamos ver o que é que realmente se passou e nos tinham cuidado vamos em frente e eu faço ainda vou passar em frente e uns toros e inquirir não há-se é melhor desmontar do cavalo ah por agora não pelo menos pelo menos deveríamos deixá-los aqui amarrados só para ter as mãos que assim seja vamos em frente deixá-los aqui atrás ok algum de vocês vai entrar em contacto direto com eles conversar ah não sabe aproxima-se buenos dias buenos dias a todos ah diga-me diga-me fomos informados por uma caravana que acabou de passar que tinha havido ataques e situações desconfortáveis por aqui podiam informar-se o que se passou um um dos das pessoas que lá está um homem com umas barbas meio cumpridas humano mais ou menos a semana podes dizer a um motorista dizendo assim está a dizer que bem eu vim a substituir um outro motorista na caravana e a minha caravana e a caravana a caravana que eu iria substituir nunca chegou e ele aponta para o outro homem que está à frente também humano cabelos compridos para trás cara lisa liso bem eu tinha material para entregar para Zork e a caravana que pode entregar também nunca chegou e são duas caravanas diferentes nós enviámos fizemos um pedido de água à guarda daqui que são poucos e eles investigaram cerca de uma hora de caminho daqui mas não há sinal das caravanas o próximo ponto de paragem é uma torpe um bocado desviada da espinha da estrada ou então só mesmo a meio dia de viagem que é digamos o local onde as caravanas descansam mas nós não temos essa capacidade para ir lá por isso vamos ter que aguardar que a caravana que vocês viram chegue a Zork é informar a guarda de que está a acontecer isto para que a guarda possa enviar alguém ou algum corpo que nos possa ajudar corpo de guardas que nos possa ajudar a perceber o que é que se passou e para se investigar para si por isso o que eu sugiro a vocês viajantes é que tenham cuidado com esta estrada porque eu até acho que vocês não deviam seguir para norte caso sigam se que não está com sorte eu quero o homem está com sorte eu e os meus companheiros aqui Antúnius olá Liana e o Anonar somos aventureiros experientes não é Antúnius? é sim senhora por assim dizer e quem é para esta aldeia onde nós estamos só há duas estradas aquela que nós viemos e mais uma ou há mais alguma estrada? existem muitas pequenas estradas que tu consideras que devem levar às quintas mas esta estrada é uma estrada gigante ou seja imagina três carroças lado a lado é o tamanho desta estrada ok então basicamente uma galevana só tinha só ter um caminho para vir para cá certo? não preciso estar a perguntar se ok para ti não tem lógica isso bom vamos nesse caso nós vamos na direcção que eles disseram para quiseram que para não irmos não vão para aquele lado nós começamos a morçar se preocupe senhor nós podemos tratar do assunto e se calhar a guarda não vai necessitar de entrevista ah e se possivelmente tentei não ir para Rio tão cedo iria ajudar bastante para a vossa vida é exatamente tu notas que essa sugestão é claramente super estranha para eles porque eles ficam lá para ti como que não compreendem o que isso significa totalmente não tem lógica não é para eles muito bem gostei ok menina no entanto nós já fizemos o pedido ao ao colega que foi para Zork para avisarem a guarda por isso dentro de talvez um dia dois dias nós teremos aqui a guarda para tentar investigar esta situação mesmo que sendo aventureiros não sei se vale a pena porque nós não temos nada para vos oferecer sobre essa por isso já deu a informação foi suficiente ouvi dizer que a vossa taberna tem uma boa solvisa se nós voltarmos com vida pagam-me uma eles olham um para o outro bem a taberna não é minha mas eu pagarei com todo o gosto e há quem diga uma informação é melhor do que uma moeda essas pessoas costumam ter erradas e vou buscar um cavalo bom vamos de partida meninos nos cavalos vamos vamos a encontrar estas visitantes ok vocês abandonam a pequena torpe eu estava a tentar ligar o telemóvel para vos dizer o nome da torpe mas ainda não ligou não sei porquê está demorado acho que está sem bateria vocês vão avançando mais aproximadamente duas horas de caminho porque faz completamente o tempo que vocês tinham programado que demorariam a chegar vocês começam a perceber que existe do vosso lado direito ou seja para norte da espinha da espinha que faz estas falas começam a perceber que começa a aparecer uma espécie de uma pequena floresta uma vegetação diferente daquilo que seria normal um pouco mais mais à frente começam logo a perceber que o curso do rio aparece um pequeno rio escondido pela vegetação o que vos dá a indicação de que se seguirem este rio poderão dar então àquele lago tendo em conta que a indicação que a roçadora tinha levada inicialmente e que vocês deixaram os cavales alguros o início desta diferença de vegetação poderá ser um dos possíveis locais para deixar os cavales caso ainda tenham isso em mente vamos deixar os cavales aqui mais atrás temos os cavales atados a algum sítio escondidos da estrada sim facilmente vocês encontram um local um bocadinho mais escondido e façam-me só uma coisa por favor façam-me um perception check todos é um perception de grupo percepção é percepção é percepção é percepção é percepção é percepção natural 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 19 19 10 indiferente dos vossos valores porquê porque rossauru tu estás a sair do cavalo e a tua perna fica presa no estribo o suficiente para o cavalo se assustar para se assustar de modo a te fazer cair no chão imediatamente assim que tu cares no chão o Antunes agilmente salta para o pé de ti para te ajudar obviamente e Antunes tu quando te aproximas da Wynonna notas que no chão existem uma série de tracks de parecem ser rodas que foi que alguém tentou apagar ok no entanto tu notas que existem pedaços fundos quase como se foi uma tentativa muito sloppy de o fazer muito real muito primativa muito primativa notas algumas pegadas ligeiramente estranhas que estão a quebrar pequenos galhos ou seja a pegada não está lá toda mas tu notas que o galho foi quebrado ou que foi amassado na secção de vestação quase como se alguém estivesse a tentar apagar sem tocar no chão ok tentando andar pela vestação não deixam de pegar e neste momento tens a Wynonna deitada no chão com o pé no cavalo e o cavalo está a começar a andar e tu vais ajudá-lo e diz isto eu vou com uma mão agarrar na Wynonna com a outra agarrar no cavalo e ajudá-la a desmontar ela não se chama Wynonna chama-se Wynonna eu disse eu disse Wynonna tem um destaque estranho vou ajudar a me ajudar a desmontar-se de uma maneira gentil já e isto outras aventuras resparte ao cavalo tens de ter cuidado com estas bestas são animais bons companheiros mas não são muitos dados da inteligência isto é o depois de ver essa situação eu consigo ver se as pegadas são humanas tipo humanoides ou mais para o sapo faz-me um intelligent checks faz favor alguém quer ajudar? posso ajudar eu também posso ajudar com os meus mais 4 infelages não se vou dá uma ajuda não basta-me a Liliana rodei um 18 yeah Liliana tu estás também ao pé dele e ambos chegam à mesma conclusão praticamente ao mesmo tempo tu Antunes percebes-te que realmente aquilo tem um formato diferente do que seria uma pegada humanoide digamos humano etc e que notas que tem uma espécie de umas pontas que poderiam se assemelhar a garras e tu Liliana automaticamente o formato triangular da pegada coloca-te na posição de que poderá ser uma pegada de um red slady eu começo rapidamente a folhear o livro a tentar encontrar alguma informação que eu quero informar a menina rojala daquilo que estou a ver a menina rojala olhe assim e vejo a merda é cago bueno senhoras parece que vamos ter companhia preparem-se pera eu tenho uma ideia e nesse momento tira a minha mala mete a mala noção te dou a meio sapo e dou ao meu cão para o saralho quieta vê se encontras algo com este sado vai tipo eu olho para aquilo e faço ela faz tipo um gag o gag tem faz-me um handle animal com desvantagem eu vou fazer mage armor para a nossa hora ver que isto está da boa torta e ela vai fazer mage armor automaticamente com desaceliz da AC desvantagem onde é que está desvantagem é desvantagem é porque isso já está podre não não eu estava não porque o primeiro salguei aquilo é que se estava salgado até o barril de sal onde a gente mete as carnes e a cena está lá assim não sei se nós tínhamos figuríficos ou não por isso maldade antiga é salgar a carne eu estou a rodar muito bem quando foi a parte de combate eu vou rodar um setor que tinha direito rodei 17 com desvantagem o 17 excelente tu dás uma ordem ao teu cão o cão aproxima-se começa a cheirar aquilo por um muito estranho que pareça deixa-me só puxar aqui o mapa vai ficar aqui ah está perfeito vamos fazer uma transiçãozinha e puxar para ali só para ficar aqui o mapa no fundo o cão sente o cheiro o cheiro é claramente intenso não só pela pela salga mas como também pelo tipo de coisa que é tu notas ele a lutar contra o cheiro em si mas depois de um bocado de se concentrar ele começa a frejar o chão finalmente como tu lhe mostraste e tu notas que ele tem uma direção ok ele fica fica a apontar uma direção à espera que tu lhe des outro tipo de hora ou seja ele encontra o rastro um rastro eu acho que encontrei o rastro das criaturas estamos a procurar devemos seguir sim prepare-se para combate a rastro tira tira o rapier para fora o rapier vamos tentar não não dar nas vistas antes quero um momento de surpresa ser positivo menino com cuidado a rastro vai devagar busca devagar a minha cimentarra aparece-me na mão porquê que eu estou sem internet a rastro a rastro estamos a ouvir perfeitamente estamos a ouvir perfeitamente a rastro então sim todas me podem colar um stealth faça um stealth de grupo que é para eu perceber a rastro vai entrar em antonius não é stealth sabe ok 21 21 21 também antonius e cão não são nada stealth ok nice faz-me outro antonius por favor para o teu cat já está eu tive nove o cão teve oito está-me a faltar alguém João anona está-me a faltar a pique lili ok lili fecha quanto é que tiveres-te lili 21 isto porquê porque eu não te curei então eu estava à procura no chat do nome do teu nome está-me a faltar a minha pessoa não estou aqui quatro está tudo certo mas depois vou dar as duas 21 estou a quatro ok a maioria está está-se terta só para eu ter aqui uma noção de como é que isto está a correr vocês encaminham-se na direção de que o cat vos está a levar à primeira vista que vocês começam a revelar o sítio de gestão começa a ser não só aquilo que vocês estavam a espera que é o lago toda a gente já veio ao lago talvez menos tu Liliana não tenhas vindo mas toda a gente já cá passou em algum tipo de missão ou em algum tipo de errands que tenha feito para a guilda ou mesmo até nas vossas vidas pessoais o lago é quase como uma distância tem sítio para os cavalos estarem tem um sítio onde as caravanas param há mais do que um grupo de caravanas que é colocado neste local ao mesmo tempo ou seja basicamente está bem apetrechado de sombras e de locais para descansar protegidos do vento mas não é só isso a partir do momento em que vocês começam a entrar esta visão que vocês estavam habituados a ver com um pequeno curso de água a iniciar-se no lago tudo isso deixa de ser importante quando vocês começam a ver pedaços de caravanas completamente destruídas quase como se fosse um cemitério de caravanas com estes pedaços de caravanas colocados por toda a parte não existe uma única caravana que esteja intacta vem um cheio que provavelmente não só confunde o próprio cat mas também vos confunde os vossos sentidos um cheiro intenso a sangue mas a sangue que já está cá há algum tempo a sangue a putrificar com uma mescla de quantidades enormes de moscas neste local pedaços de cavalo que estão completamente abertos e neste momento em que vocês entram vocês até vêem pequenos animais a fugirem provavelmente animais que estejam a alimentar-se das carcaças e além de cavalos vocês encontram também alguns corpos ainda no local quem é que vai à frente com o cat presumo que sejas tu Antunes 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 eu para ti quero que tu me faças por favor um perception shake só teu és o primeiro que vê esta cena e és tu que caso notes tens todo o direito de escrever ok Antunes mesmo que tu abaixas a estatura com este panorama totalmente caótico tu consegues perceber duas coisas a primeira é que na caravana mais próxima naquela que seria a caravana mais próxima existem um rasto de basicamente duas coisas duas pernas que vão arrastadas ou seja quase como se alguém tivesse a puxar um corpo esse rasto dá para dentro de água termina mesmo dentro de água a partir do momento em que tu avanças ligeiramente para a zona onde estão esses rastos tu notas também que na água quase como uma sombra escura existe alguma coisa que está junto à margem quase como a andar ligeiramente não deve ter maior tamanho do que um ou dois paus mas que assim que tu te aproximas ou seja assim que tu ficas suficientemente perto para conseguir ver ela tenta esconder-se quase como se fosse um peixe que vê alguém que vai pescar ok força ok então estou de momento junto à água mas alguém avançou comigo ou ficaram todos escondidos dentro da floresta supõe que a coisa a rastora vai um bocadinho atrás do 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 eu vou fazer sinal para a rastora se aproximar mas devagar e vou menina rastora a aula estamos a ser viciados por algum pequeno animal dentro d'água não sei não consegui perceber bem a forma alguma espécie de peixe talvez um pequeno na sereia não percebi bem vamos esperar um pouco para ver se a nossa presença foi notada ou não pela forma como ela se moviu eu fui notado de certeza quer que eu tente apanhá-lo não mas é perigoso creio que estas criaturas se gostam de ambientes mais úmidos faz-nos supor que elas estejam mais confortáveis nos mesmos e estejam melhor a combater nesses eu vou apontar para as marcas do corpo mas olha algum corpo já foi arrastado lá dentro d'água se nós queremos matar estas criaturas temos de ir lá buscá-las não elas podem vir até nós meninos metam-se em posição escondam-se façam o que entenderem nós vamos ter que traí-las cá para fora eu vou começar a investigar as criaturas estão lá para as marcas para as marcas recruta esconde-se atrás de árvores ou alguma coisa do género para que seja mais seguro não queremos que morra quando morra acima da vacilidade ok? ok? com certeza ok eu tiro o meu rap para fora menina uainona prepare-se por ser um bom teste as suas habilidades eu talvez consiga tirá-los dali só sou todo ao vivo diga-me quer ser eu tiro três pedras dentro da minha bolsinha e elas iluminam-se talvez desta maneira muito bem todas me fazem a gente chega toda a gente já agora o iluminar não é tipo lá é só com magia 19 para mim 7 perception não é? não rolou 11 para a saura os os roxado estão uma caca se não funcionares dá-te-lhe uma ideia onde é que está o token da lili que ainda não pus aqui dentro pois não só pus cá fora deixa-me só buscar aqui o token da lili onde é que está ali acho que a gente se arrasta lá para dentro sim arrasta-nos lá para dentro estou a lili é na png pois 5 ela já cá está mas ainda não está visível isto é o png isto é o piki 5 arrastem as vossas personagens vou restar o token da piki e já o vou unir com a lili ok se nós seguimos o rio nós devemos estar aqui na parte de cima isto passa para a layer do token e este aqui vou colocá-lo aqui ao pé da roçada e vou ligá-lo a lili evitar select token save changes piki podes verificar se consegues mexer o teu token no role 20 por favor ok só para ver se está teu ou se eu tenho que fazer mais alguma coisa por aí não não consigo mexer não consigo já vi liana com L liana mark save changes verifica agora por favor já consigo excelente ok fala alguém aqui em cima ah ok já está liana pgm info varlã acho que queres notar aqui ok quem é que teve foi a Wynonna Wynonna como tu colocas luz nas pedras quase como a dizer que isso seria uma solução de o chamar lá de dentro tu notas que vindo desta zona aqui estás a ver o pink que apareceu aí não 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 como é que não estás a ver ah porque eu estou a fazer um pink no gm e agora sim nestes arbustos aqui existe uma mudança subtil de como se eles se abanassem quando a tua luz apareceu tu notaste isso ok tu tens notado nisso Antônio isto tu também notaste ok pique eu não me recordo do teu valor até 17 ok Ah An se parolares no roll 20 que é mais rápido basta clicares na skill não é só depois podemos com post reference poderos saber o que é que parolaste eu ponho eu ponho uma das pedras na selinho escreve por coisa e começo a banar a selinho a parar o ataque se calhar é melhor aparecer quem quer que seja que esteja aí no arbusto ok nice Antônio tu que és do tajo mais próximo da água quando o Anona projeta a voz a direção onde está aquele arbusto faz-me um favor faz-me um dexterity um dexterity check só por favor é basicamente isto é uma reação eu não sei como medir esta reação de outra maneira mas vou permitir basicamente tu notas que aquela sombra escura salta da água e tu a tempo consegues afastar-te para trás e ela cai outra vez fazendo um splash o teu cat começa a ladrar descontroladamente neste momento ok podem considerar que o vosso independente do salto que vocês fizeram neste momento alguma coisa está aqui que está a fazer com que o cat fique demasiado digamos nervoso como nada me respondeu daquele arbusto nem eu vou atacar o arbusto vou lançar a pedra agora a minha reação vai ser tentada a um murro na coisa que soltou à minha frente o renal tenho amassado as mãos e ela vai ser amassadada desculpa lá que quando eu pesquiso uma coisa fantástica como o nome daquilo que eu quero aparece-me salada porque é acaso que eu disse se eu hago salad foi tão boi assim salado para tentar pôr uma imagem para vocês e só me aparecia salada e eu assim vamos lutar contra uma alface malta olha eu preferi mil vezes estar a lutar contra um tomate até ver não sei mas acho que metade da malta que nós temos que seja vegan a vir azul é isto é tragar as saladas que pena está está aqui puxar deixa-me puxar aqui para dentro sabes a melhor maneira de atacar esta salada tirando um vegan vamos tocar num vegan tipo mandamos lá para cima tipo vai vai vegan coita de ti força e tens a tua refrição ué nona fora de iniciativa faz-me um ataque com desvantagem por favor 9 tu acertas no arbusto tchá o arbusto volta-se a mexer e basicamente não notas acho que houve algum tipo de diferença ok Antónios vou-te pedir para que tu me faças um ataque com desvantagem conforme tu tens passado o teu dexer a ti de reação apenas para efeito de tentativa de ataque rodei com desvantagem sim sim faz-me um ataque com desvantagem eu rodei com desvantagem tipo não apareceu os dois resultados só apareceu o que é que ouço então tens de rolar outra vez feio-se bem ok tu tentas acertar e basicamente raso aquilo que tu parece ser um peixe talvez um pouco talvez semelhante àquilo que tu já vistes outrora noutra altura mas desta desta forma um bocadinho mais deixa-me ver se eu consigo encontrar aqui mas eu sei que ele acha que está apenas rasulho não apenas rasulho ah agora isso é o que está dentro da malta para nos comer por dentro isso é o que está dentro da malta para nos comer por dentro isso é o que está no outro mas agora isso é o que está no outro eu sei que eles comem humanos e que saem acho que passei essa informação porque a primeira vez que os encontrei eles estavam a sair dentro de um cadáver os cadáveres estão todos com braços no peito logo vocês já têm essa informação ou eu ou a Rosário dos Ades já devemos ter passado uhum e provavelmente a Ludiana também tem acesso a acesso a essa informação logo não deixem-me entrar dentro de vocês não é boa ideia ok o que é que vocês querem fazer neste momento? preparem eu quero dar um blast no cu daquilo eu quero tirar uma das outras pedras tipo para dentro do lago para ver o que é que acontece tu a tiras e rapidamente tu percebes que há mais estas sombras que se movimentam todas elas parecem estar escondidas ou pelo menos encostadas às margens eu gostaria de só pesquisar no livro saber se ele tem alguma vulnerabilidade faz-me inteligente com vantagem por favor eu começo a andar para trás a passar-me da margem eu também e vou mandar o meu cão recuar eu vou dizer protege minhas costas e o cão vai recuar aqui um bocado bem para trás o que é que eu te posso dar sim eu aviso toda a gente que as margens são todas cheias daquelas coisas muito bem eu vou puxar do meu castanholo e batê-la como se fosse um sino e quero fazer como é que se chama o rei do espelho pode só esperar um bocadinho até o DM dizer só para eu poder definir o que é que o que é que eu lhe vou dizer porque o que eu posso dizer a vocês pode ser bastante pode ser oportuno importante ok as escrituras mais pequenas ou seja estas sementes sementes que são colocadas normalmente não gostam de fogo são um bocado adversas a fogo e são frágeis o suficiente para ou seja não têm não têm muitos hit points são frágeis ou seja como com a pancada certa podem ser esmagadas no entanto se acertarem podem tentar perfurar perfurar para entrar tal como o António estava a dizer deixa eu ver se eu consigo perceber aqui mais sabes também que oi abre-te César estou a tentar puxar não deixa que é clicar aqui que são bastante resistentes são bastante resistentes as as reds os reds selados aqueles mais 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 fraquinhos farados ao contrário dos tadpoles são resistentes ao fogo ou seja ganham essa imunidade os os aqueles mais corpulentos também têm resistência ao fogo mas também têm resistência ao frio ao cold damage e apesar de não ter muitas informações sobre o o outro o green podes adicionar que o green sled tem o cold o fire e o ácido ok ok então eu literalmente faço popa para a minha cabeça no meio do o rabo eles conseguem apanhar bastante dano de fogo e se for um sede vermelho esses aí são resistentes ao fogo cuidado se eles atacarem claramente vocês vão ter um buraco na perna ouviram a miúda problemas que tenham cuidado ah não se metam dentro de água suponho que mesmo seja proveitoso esperemos por eles então menina rosa é matarmos ser mortos não é e vou começar a me encaminhar em interação ao olho brusto mas à volta da água sem me aproximar muito da água tem já ready um told the dead caso então o que eu vou vos pedir para fazer já que iniciou qualquer coisa que seja é vou pôr aqui o turnozinho da iniciativa para aparecer aqui e vocês podem relaxa-me como é que isto fica melhor aqui fica melhor exatamente aqui o turnoz pode aparecer ao lado está dentro da água ok isso agora é a piki t20 da iniciativa piki t20 vou adicionar aqui piki é muito lichado é de 20 ok eu vou fazer descending se apagasse o meu posto se apagasse o meu posto meteu 19 a marisa apagou apagar a marisa e apagar os bandidos tá bandidos não é aqui no meio da mata foi foi na antunis 19 tá 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 é aí que falta um muito importante o cão vai na tua o cão vai claro que vai na tua está 19 igual estás a ver até o cão é parecido e tudo fantástico eu e o cão puto vamos aí alto pensamento então deixa-me só fazer aqui um roll para mim por favor aqui está nos jaming for overlay clicar aqui adicionar turno e o meu turno tem mas agora eu como sei que os animais são venenosos eu vou meter o dispositivo de tiro da besta na boca do cão e diz não morres nada não usas a boca ok então a tua ordem é para ele não usar aquilo para morrer não não para não morrer os animais para usar só a besta ok está bem vou meter aqui o gajo não tem a tendência a morrer os outros bichinhos nice já percebi a tua ordem ok tranquilíssimo muito bem então já que está por ordem descending muito bem Tiki Liliana tu pensas a ver este aparato para eles a começarem a se preparar tu acabaste de investigar estas informações e disseste ao guttor eles começaram a se preparar para ver estas informações o que é que tu vais fazer? eu vou fazer ready de elders plus caso eles apareçam mesmo fora da água eu atacar logo imediatamente diz-me uma coisa vais focar a tua atenção para algum sítio tendo em conta este tigre eles foram vistos a última vez aqui nesta zona certo? ok era isso mesmo que eu queria fazer ou seja a tua ordem se alguém aparecer aí que seja um alvo para ti tu lanças o elder plus sim excelente é isso Antúlius o que é que tu e o cat estão a fazer? o cat está à espera da minha ordem está quietinho olhando para mim e eu estou a avançar assim esqueci não disse mas acho que tenho ok estou a avançar para aqui começando na mão a olhar para o bus para ver se sai alguma coisa lá dentro e vou ficar aqui ok sim então assim que tu sais daí alguém que está lá dentro tem uma uma coisinha para te para fazer ah gente já apareceu e basicamente na tua direção sai o que parece ser uma um pau ou uma coisa assim vamos dizer que é uma lança embora não seja uma lança tosca uma espécie de espio yeah mas é mesmo tosca porque aquilo nem sequer tem ponta de metal nem nada sai na tua direção é um ataquezinho e agora mexer um rato em rato é um ataquezinho posso rolar não é? podes ir senhora podes já rolar quando é que quando é que eu tenho que sumar daí quando é que ele faz se não não é mais cheio o ataque dá 20 só mais 20 vais acertar podes rolar dano se faz sabor onde é 10 dá 3 force damage quanto é que dá de dano? diz quanto é que dá de dano? 3 de force damage ok já apontei Antônios 16 para te acertar acerta-me acerta-te tu notas que aquilo é tipo um pau que te bate tu não estavas à espera daquilo e aquilo basicamente parte da ponta espetado no teu braço não é uma dor muito grande levas 2 pontos de dano no entanto a criatura corre na tua direção corre na tua direção eu vou levar eu vou levar com o pau vou dizer ataca para o meu cão ok assim quando vou para o próximo turno dele usar tapão para atacar não podes rolar os dois podes rolar o ataque dele com a besta é um ataque com desvantagem e tu podes fazer a tua ação então a desvantagem do bichinho 8 sai a arrasar a cabeça do sapo agora eu vou entrar em raiz porque estou sete alto vai ter levado uma paulada sem ser avisado ninguém gosta vou por causa do raiz usar o divine fury do cordo ou seja vai ser mais um d6 de dano radiante e vou fazer um como é que isso é para que ele se chama um request attack ok quer dizer que quando tu eu tenho vantagem e os gatos têm vantagem contra mim ok perfeito faz um roll acerta vai ser 21 11 de dano é isso não é mais 5 16 de dano 16 de dano deixa-me só ver e agora tá perfeito 16 de dano e agora vou fazer o extra attack já não tenho vantagem mas é a 10 passa 8 deixa-me só contar o outro 16 de dano tá o outro o outro ataque ele defende com uma das garras notas que ele é bastante maior do que tu uma das garras agarra no machado bloqueando e tu não consegues avançar mesmo com a tua raiva toda e notas que ele neste momento os olhos dele estão totalmente focados em ti e ele começa a ganir qualquer coisa na boca dele ok vais fazer mais alguma coisa não vou pequena sorrir a olhar para ele o ano ou não o que é que vais fazer eu como ai onde é que estava como action vou fazer é action não é yeah armor of agathas a nível 2 porque é o que eu tenho portanto eu neste momento tenho 10 temporary hit points e vou em vou em direcção daquele também acho que tenho não deve ter não deve ter distância mas não a meio portanto ai onde é que estás 5 10 15 20 25 30 estou aqui pronto não consigo andar mais que isto bonus action deixa eu ver se isto é action action e ok faço novamente magic stones para mais três pedras e espero ok tá a criatura desfere vários golpes com as suas grandes garras no pequeno antunius e isto é para ti que lute e ataque com as duas claws e para isso eu preciso de 2 3 20 1 4 1 6 ou seja tenho 1 10 e 1 12 para te acertar antunius nada acerta excelente assim que ela te bloqueia o machado tu puxas o machado e ela vai atrás tentar tipo com as duas mãos e tu baixo segmento baixas-te protegendo-te com o machado no entanto quando tu estás mais baixo ela tenta de abocanhar com a boca e faz o último ataque dela 1 10 20 mais 20 14 20 20 para te acertar mesmo em cima quase que falhavas 2 10 4 mais 3 2 10 4 mais 3 ou seja levas 7 pontos de slashing damage metade eu tenho resistência a slashing por causa do tem raids ok ou seja levo 4 3 ok 3 pontos de dano e é só isso 3 pontos de dano nada com poisa nope no entanto Wynonna tu que estás na linha de visão notas que nesta zona aqui há um gajo que se mexe e que começa a dirigir-se para aqui ok Roçahora és a última não és? sim sim tu ouves na tua cabeça uma sequência de palavras que estão constantemente a ser repetidas aguardar pela aguardar pela fúria azul aguardar pela fúria azul aguardar pela fúria azul tu sentes isto na tua cabeça aguardar pela fúria azul aguardar pela fúria azul ok não sabes de onde é que vai o que é que vais fazer? está a ver deles como action a Roçahora começa a bater as castellões muito depressa principalmente rápido a fazer simbos arcanos com a espada no ar e vai fazer cast de haste nela própria ok vai cast de haste e com o bonus action vai entrar em blade dance o que dá no total por isso 40 80 fichos de movimento nice go 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 então ela vai gargal fast em direção ao ocelade que está ao lado do Antônio ela não consegue atacar mas fica lá vai ajudar a vantagem ao Antônio caso que queres fazer isso sim no entanto vou te pedir para me dizer quanto é que é o teu AC o AC da Roçahora ou seja tens haste lá isso muda tenho haste por isso haste aumenta mais um o AC então ela tem 16 então está bom 16 mais a intelligence 20 AC agora tu basicamente és tão rápido que ignoras praticamente o sítio onde estás a pisar os pés e junto ao lago existe uma série de pequenas poças que apesar de não serem lago também estão extremamente enlameadas e tu corres por cima delas olhando praticamente o teu vestido mas notas que numa das pequenas poças uma daquelas tadpoles salta e tenta-te agarrar na perna comendo apenas um pedaço do vestido mas tu ignoras e prossegues para junto do gajo full ninja run ok fizeste lá está tudo? piki não posso fazer mais nada piki és tu eu vou fazer hex neste aqui com bonus action e o que é que ele tem que fazer? tem que fazer alguma coisa? hex é uma curse é como se fosse o Hunter's Mark quer dizer que eu tenho que fazer? vou-lhe dar desvantagem em constitution ability checks vou-lhe dar desvantagem em constitution ability checks vou-lhe dar no shot, eu meti agora e strength ability checks não é saving cross então eu vou-lhe dar desvantagem em strength checks e a próxima vez que eu atacar faço um d6 necrotic damage sim estava-te a perguntar se eu tinha que fazer alguma coisa mas não isso é direto não 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 agora é que vai ter de fazer qualquer coisa como ação vou fazer frostbite que é um cantrip ele tem de rolar constitution saving pro qual é que é o constitution do red constitution do red é oi está aqui é mais 3 ok um d20 mais 3 8 falha o que é que ele tem? o que é que ele leva? vai apanhar um d6 de cold mais um d6 de necrotic ele tem desvantagem então lance esses dois se faz favor 7 7 de dano 7 e já está ok está excelente ele tem aquele simbolozinho a dizer que está sob o teu efeito x para não te esqueceres que tem o mesmo corpo que tu nesse caso vou pedir então ao antonio zioquete para definir o que é que vão fazer o anano pensa já no que é que vais fazer a seguir zogogame ao bocado esqueci-me de dizer os ataques contra mim é um com vantagem por causa do raio que vai ser ataque não faz mal eu para o próximo eu lembro-me disso então eu tenho eu estou abaissado e tenho o bichinho acima de mim logo eu vou tentar-lhe espetar o maçado no pescoço vai ser um raio que vai ser ataque vai ter o divine fury e isso tudo certo 1 adventas para o raio que vai ser ataque 20 para acertar acertas mais um 106 de dano 6 8 15 de dano ainda está vivo? sim 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 tu notas que a pele dele é resistente aos teus ataques e notas que ele é corpulento para que os músculos consigam suster alguma do teu impacto ou seja a lâmina apesar de estar a ferir a pele não está a dar aquele dano que tu estarias à espera que uma lâmina desse tamanho desce ok? então vou dar o segundo ataque nele será que ainda está vivo do site passa 8 acertas acertas mais 9 de dano mais 9 de dano ok tá efeto ao cão força com desvantagem e 7 passa 8 7 não acerta ok é tudo tu ouves na tua cabeça as mesmas palavras que a Rossara ouviu repetidas aguardar pela fúria azul aguardar pela fúria azul então eu vou tentar dizer afasta-me da água vem alguma coisa grande ok eu vou ficar aqui no mesmo sítio eu vou tentar aproximar-me daquela criatura que eu vi a vir portanto 5 10 ui não isto agora 5 10 15 20 25 30 vai estar um bocado das contas espera 30 eu vou aqui vejo consigo ter linha de visão para ele para aqui para cá de baixo sim sim consegues ok então vais tentar tirar coisas é isso? vou tirar com as pedras que eu tenho não tens perfeita visão mas não é difícil ok 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 onde é que estás estás aqui tu atiras mas a pedra basicamente bate no arbusto fazendo com que se solte ligeiramente para o lado elas fazem mais alguma coisa se não acertarem no ovo não não é só magic sim dando mais um bónus ok e será que faço será que não faço não eu mantenho onde estou ok não faço nada com bónus extra a criatura focada ainda no Antúnius mesmo com a chegada da Rossauro vai desferir dois ataques no Antúnius e um ataque na Rossauro Rossauro assim tu te aproximas ele uma das garras vai na tua direção e uma claw é mais 6 com vantagem contra mim tu estás a aproximar mas és tão rápida que quando ele faz a garra tu claramente tens a garra aí na tua direção e afastas-te sem qualquer problema dá-se à volta dele o outro o outro ataque com vantagem é 10 mais 6 16 vai-te acertar acerta e o dano é um d8 mais 3 um d8 mais 3 ou seja 5 pontos de dano reduzido para metade que é 2 pontos de dano ok slashing damage no entanto eu quero que tu me faças por favor um constitucion 7 com vantagem porque os doifes têm resistência a veneno isto não é o veneno mas faz-me com 6 7 8 isso é que eu estava a perguntar mas é com vantagem normal normal 12 ok thank you o outro o outro gajo vai correr na direção da one 1 2 3 4 e não vais multi-ataque faz-se um ataque com os os seus as suas as suas as suas tem sim por causa do frostbite ah o frostbite acaba do coisa de duração tem razão vai rolar um 15 mais 6 21 ou seja com desvantagem 21 para acertar tu é não não e a acerta e a 1 dê 8 mais 3 que é 8 pontos de dano e faz-me também o constitucion de ser me trouxe acho que e ele leva com 10 pontos de cold damage por causa de armor a vega ok já tinha 10 antes já coloca faz-me coisa deixa-me ser intro por favor normal ok só para saber thank you e já está és tu leves quantos de dano 5 8 por favor 8 de dano 8 de dano ok slashing total slashing damage total sim ok desculpa piercing damage é a mesma coisa para ti é piercing com as garras espeta-te as garras ok rossaur a rossaur vai fazer como action vai fazer o spell booming blade ela pode fazer um ataque pode falar com vantagem por favor porque o túnios está a fazer uma oposição que está a puxar a agro para lá quem não é bosta 2 natural 1 2 natural 1 what sejas dados para ti joão what e uma peça de drawers ali wow wow ziz ok e com a bonus action especial do haste devo fazer outro ataque não é um spell mas é um ataque normal tem vantagem também é um ataque normal com vantagem também ok foi 1 16 ok acerta acerta dá 5 pontos de dano 5 pontos de dano deixa-me só por aqui que é para eu te explicar o que é que aconteceu ok basicamente tu rodopias não só porque estás a dançar à volta dela para que ela não te acerte uma das tuas pernas coloca-se numa daquelas possas ou seja daquele falso princípio de lago o que faz com que tu basicamente falhas o primeiro ataque mas tu rapidamente repões a tua postura e com o rapia espetas naquela pera notas tal como eu disse ao Antônios que é espessa para que seja difícil penetrar a tua lâmina mas tu notas que estás muito próximo do lago e que a tua posição apesar de ser vantajosa porque estás a ajudar o Antônios e ele está-te a ajudar a ti o hora que seja que esteja perto do lago tal como Antônios disse poderá facilmente chegar até ti ok é essa a noção que tu tens então eu vou usar o resto do movimento para me posicionar num sentido diferente vou levar da concortunity mas ela vai usar os meus por isso 80 no momento antes que as vezes ter mais 2 dá-se a mais 2 então 16 com mage armor mais 4 de blade dance mais 2 a Rossara tem 22 dá-se a Rossara sobe por cima dá a volta e vem ter aqui o que é que ele vai ter aqui esta zona posso posicionar entre os dois ok vou fazer um ataque é tão rápida que não vale a pena saco 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 ok ah enquanto disto as castanholas estão gostarmente a bater muito bem tá o que aqui vou fazer a Audrey's quest no gajo que tem já o o o o rex este aqui ok ok nice hum hum eu vou ataca hum 16 mais 6 certo certo hum hum então é um d10 mais um d6 ué hum hum 11 11 de dano 11 dano 11 dano 11 dano então eu tenho um rex em cima automáticamente aquilo um impacto de uma energia negra embate na criatura criatura gresna porque basicamente não tem aquilo não lhe rasga a pele mas feria de outra forma vais fazer-me dar uma coisa vais sair do sítio tens bonus action ainda está vivo né sim 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 vocês notam que as escrituras são bastante sturdy e que aguentam este ou seja elas não são deste plano obviamente que são mais duros do que aquilo que vocês estariam à espera não eu fico aqui ok Antúnius ok eu Antúnius faço-me movimentar para aqui para este quadrado está quase está quase a furia azul está a chegar vou gritar afastem-se eu vou fazer uma espécie de clive como tenho os dois ataques vou tentar acertar primeiro neste menino aqui hum e vai ser o Great Axe com o Reckless Attack e o Furia do Corpo com vantagem 17 para sim é vantagem porque é o Reckless Attack 17 para a sua 8a hum hum acertas então vai ser 14 19 dano deixa eu fazer mais yes ok agora vou atacar o meu outro amiguinho que não me esqueci dele hum hum esse aí não tenho vantagem é só eu isso vai ser um normal ataque eu diria que não 19 para a sua 8a mas não tens vantagem porque estás com Reckless na mesma ah porque só podes utilizar Reckless o Reckless Attack é só no primeiro ataque daí tive que estar a confirmar desculpa acertas 19 para a sua 8a e é 7 dano mais 7 ok e o Cat vai atacar o nosso primeiro amiguinho com desvantagem porque o GM não gosta do meu cão 2 para acertar eu vou te dizer que se se o Spark Plug estivesse aqui tu não tinhas desvantagem ok porque o Spark Plug deu uma semana a tratar daquilo se ele estivesse cá e daí e por isso é que eu tinha convidado o Spark Plug para participar ele basicamente estava constantemente a fazer tunings àquilo até bem empurrar com um dedinho tipo só um bocadinho mais para ali vou te dizer que pode ser uma coisa interessante para quando fizeres o teu ou seja depois desta sessão quando tiveres o nível 6 ou que no nível mais à frente isto já não precisa de ser com desvantagem para ser fixe e até para fazer outras coisas podemos meter o Spark Plug podemos meter o Spark Plug metemos uma cela no cão e o Spark Plug vai a montar o meu cão um nome um nome com uma torre com uma torre que a disparar com uma festa enquanto o cão tem um movimento tão bom estas ideias pagas o cão feio o ataque e acerta resumo o cabelo completamente mãe Nuna ok vou fazer como é que estava vou fazer Booming Blade também ah eu gritei afastas para vocês duas e vou atacar ataque ataque ou minha cemitarra cemitarra cagando na bosta Marta ainda não fizeste um único rol de jeito no ataque um único rol Marta isso é péssimo ok claramente tu sentiste o próprio não está gostado muito a ver tu sentiste aquela pancada que a criatura te deu de algum modo te deixou mais fragilizada e tu tentas devolver o ataque mas a criatura dá-te uma sapatada na tua arma e tu não consegues atingi-la efetivamente vais fazer mais alguma coisa? se não vou mexer para aqui vou estar aí exatamente que fixe então conforme tu avanças ela roda ligeiramente ligeiramente para dar uma sapatada a ti e uma sapatada ao Antônios uma sapatada a ti péssimo e outra para o Antônios espetacular ela está claramente afetada pela quantidade de pessoas que estão à volta dela e pelo que ela está a afetar a outra por outro lado foca o seu ataque de de bite no Antônios e os dois ataques das mãos na Rossaura por isso o ataque com o bite com o Antônios vai ser ótimo 14 não acerta e o acerta acerta 14 acerta 14 acerta 14 ok então 14 com a bite a bite há de ser quanto é que é eu tenho vantagem a atacar contra mim 2 de 4 ok ah não pera não tem não 2 de 4 mais 3 ou seja 4 mais 3 7 dividir por 2 3 pontos de dano este aqui sem qualquer tipo de robo que tenhas que fazer ou seja mais 3 pontos de piercing dos dentes dela Rossaura you gonna get 2 ataques from it the first one is 16 16 mais 6 22 e o segundo 19 mais 6 25 acerta com os 2 ah graças não tinhas o AC mais elevado? ah espera espera tinhas 20 e tal de AC só com 22 AC agora ah espera como reaction a Rossaura vai usar shield para aumentar mais 5 no meu AC porque é com 27 ok isso dá para o estupidamente alto tu basicamente um escudo de energia embate naquilo que seria um ataque certo à tua cara à tua belíssima cara ah e tu nota tu ainda sentes o impacto do do shield que basicamente bloqueia as garras dela nos 2 ataques eu acho que isso é para os 2 ataques porque é para o turno todo sim sim é até ao isso no meu próprio turno uma aura azulada está à volta da Rossaura no segundo ataque a mesma coisa ela vem do outro lado tu ainda estás meio agalado do primeiro do primeiro impacto que apesar de não estar dando acontece quando de repente uma guerra é bloqueada também pelo mesmo pela mesma energia azul ok excelente isto quer dizer que eu já fiz o meu turno novamente todos vocês neste momento ouvem na vossa cabeça a fúria azul está a chegar ok Liliana faz-me um intelligent check com vantagem faz favor 17 nas pesquisas que vocês fizeram houve referências a um tipo de linguagem própria que elas tinham chamada Slabi não existem palavras descritas como é que essa língua funciona no entanto há uma indicação de que de alguma forma eles conseguem contactar sem utilizarem sem preferirem palavras logo tens aí a dica que telepaticamente eles são capazes de comunicar não só entre eles como com outras escrituras desde que compreendam a linguagem tu sabes que elas são criaturas inteligentes logo por isso também podes ter a dica de que eles podem entender o que vocês dizem ou pelo menos entender o que é que vocês são a outra indicação que eu te posso dizer é que em termos de hierarquia os Blue são mais elevados na hierarquia ou seja se eles estão a falar numa Blue Fury tu podes tirar ele ações de que eles estão a tentar ocupar-vos para que cheguem ou seja não estou a tentar eliminar-vos porque eles tens noção da que a quantidade que eles são com vocês vocês mais coisa menos coisa vão conseguir mas eles estão a tentar ocupar-vos de tempo para que vocês fiquem aqui até a Fúria Azul de chegar tu tens noção que a Fúria Azul é um bocadinho mais corpulenta e difícil de gerir por um grupo como vocês e como tal podes ter podes dizer o que quiser sobre isso eu vou gritar até aqui que é os 30 feet e vou gritar eles estão a fazer tempo um salado azul vem aí tenham cuidado e possivelmente fazer desengages ah mas espera é o meu turno ainda ainda não fui ainda não fui ainda não foste não não I got smacked around ah pensava que era eu foi my bad não te preocupes mas isso é basicamente ao mesmo tempo do que a Rosada vai fazer força Rosada ok eu vou tentar bater no que estava neste aqui primeiro com o booming blade fazer outro ataque vamos lá Rosarinha não falhas agora been going great come on sush do raipear natural 1 again e com o segundo ataque no mesmo com o ataque no ataque especial de coisa de 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 haste vou fazer até aqui atras o mesmo um dois uau está a subir está a subir oh my god what a Rosara hoje a Rosara hoje unbeatable ninguém consegue bater a Rosara hoje para bater noutras pessoas roçal você diz aqui o teu primeiro ataque acerta na criatura o raipear espeta-se na 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 barriga da criatura dás os nove pontos de dano mas a tua arma partiu-se a Rosara manda o raipear para o lado oh enquanto durou mas nesse caso puxa com um dagger para ter uma dagger só curva assim sim uma curva uma dagger curva uma carambite tu fazes por dex30 i got you blue como disse gritei aquilo 5,2,15,20,25,30 vou gritar aquilo e como ação vou tirar a minha cimitarra a Rosara e isso é tudo Rosara faz-me lá um dexterity um dexterity check com vantagem porque estás super-hastened e isso é a tua major skill eu só quero saber se tu faz 6C 1 ou 3 22 a Lily independentemente da maneira como a Lily atira porque isso é irrelevante totalmente porque tu és tão rápida que rapidamente vais à frente e atrás e apanhas o raipear o rápido a cimitarra desculpa a cimitarra na mão substituindo-te pela tua falecida pela tua falecida rápida que já deu o que te ia dar ok excelente e assim a minha terra graças graças minha risco o olho continua a dançar Antúlios e o seu cat what are you going to do? Bruno se não te importe vou te dar um pulinho à casa do banho que eu preciso mesmo fazer xixi com licença eu vou atacar este eu vou atacar este aqui estás bem? vai ser um reckless attack com divine fury e blá 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 ou seja 14 para acertar acertas então é 15 dano acho que é e agora vou atacar o segundo o o meu secado baixo 21 acertas 12 dano mais 12 ok o teu primeiro ataque tu estás a distribuir quase como um um cleave não é? já você vai fazer ataques amplos notas que o ataque tu dás no lugar que está de cima decepem-lhe um dos braços ou seja ele só pode fazer agora um clove ataque o gajo está extremamente irritado e notas que ele toma uma posição defensiva ok? ou seja como se estivesse à espera de vocês a mesma coisa o outro também toma essa posição defensiva e basicamente eles estão a assegurar uma posição entre vocês a manter-vos ali juntos uns aos outros ok? ok ou seja o golpe vai-me atacar? eles basicamente não não estão a forçar a vocês saírem dali estão a tentar manter-vos ali eu não quero bem lutar só quer que nós não utilizamos basicamente temos de azar daqui não não basicamente temos de matar este gajo mais rápido para começarmos o ataque ao outro acho que não mas ok acho que sim o cão a seta passou 20 milhas daqui a sortudo num pássaro que estava a voar ok completamente o pássaro cai dentro de água ah boas não soltei ninguém com o pássaro dammit ataque quem é a seguir sou eu eu já tirei isto se eu já tirei onde é que ela está desculpa desculpa continua eu estou a tentar fazer-te a cuidar ao mesmo tempo aqui na boa como eu estou a ver que não estou a conseguir acertar com a minha cimentar na criatura estou-me a começar a irritar um bocadinho e vou tentar fazer dar dano por outra maneira portanto tolda dead what is it um d12 se eu fizer um d12 um d12 oh red o d12 é péssimo menos 2 ok um d20 menos 2 ele tem 11 falhou dá-lhe quanto um d12 rola o teu dano vai sair daqui um d12 hum d12 uuuh nice d12 uuuh uuuh deixa-me tirar aqui finalmente uuuh 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 tu não precisas rodar bem se o que é é-me rodar mal sai daqui não me preocupes Marta é filha e é neste é neste aqui não é sim mais doce mais doce ok muito bem uma uma bola negra aparece no peito onde tu desferes o teu feitiço notas que aquilo tem um impacto muito grande nele ou seja ele se sente aquilo por dentro praticamente aquilo a crepitar por dentro e tu aliás todos vocês ouvem outra vez os mesmos shouts pelo furia azul mas de uma forma mais rápida quase como se notassem que eles estão no limite da sua capacidade de aguentarem-vos ali ok por isso escrito eles vão basicamente não vão agir vão fazer outra coisa por isso Rossauro o que é que tu vais fazer? mais uma vez booming blade desta vez com a cimitarra booming blade neste aqui primeiro tu notas notas claramente na posição defensiva que ele está a fazer com um dos seus braços isto que o coto do outro está tipo cortado e está tipo a jorrar um líquido estranho dele vou fazer outra cara com a minha cimitarra 23 acertas profundamente e com o booming blade se ele se mexer leva thunder damage ok e agora com o segundo ataque do haste vou fazer outra vez nele foi um 9 e falha 3 e fica ali a nossa hora fica ali ok Piki faz-me um perception check por favor perception check 19 tu notas que o centro do lago começa quase como se tivesse a crepitar um 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 começa a gelar vamos dizer assim começa a gelar uma pequena porção equivalente a um quadrado ok e parece que se está a lastrar é o meu turno sim és tu eu vou tentar já arrebentar com este aqui de qualquer das maneiras vou fazer um frostbite ou tento fazer um constitution saving constitution é mais 3 confirma é mais 3 é um d20 mais 3 3 ok nice e eu tenho Quanto é que das de Dani? No Frost? Seis foram seis. Desculpe que eu não contei. Tá bom. Mais seis. Tá. Antúnios, tu ouves a Liliana a gritar e a afastar-se? Eu ignoro-a completamente. Ela ainda não tem valor como pessoa. Que ruim! Que mau! Mas desculpa. Se fosse a Rosaura ou a Marta que não é o nome da personagem dela porque tem um nome muito complicado com Ws. Ninguém me manda meter Ws nos nomes. Se fosse uma dessas personagens a dizer isso, o Antúnios ia responder. Agora, uma moça que nunca vi na vida, ignoro-a completamente. Que horror, Tomó! Uau! Estás marcado? Não é nada contra ti. É contra a tua personagem. Exatamente. Estás marcado com a minha personagem, cara. É. No fim desta aventura, vais ter algum favor. Não, agora. Ora bem, o Antúnios, quando vê que Zaku entrou a mão a um e vê que a Rosaura está a surfar para encontrar ele, vais ficar no outro. Ok. Nice. Go, go. Vai ser um Reclusatec. Blá, 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 blá. 24 para a soltar. Uhum. Pois 20 dano. Yeah. E vai até cá. Novamente o outro. Não precisas, porque assim que tu atacas o gajo, ele, mesmo estando, colocando-te numa posição mais defensiva, tu cortas-lhe o braço, ao mesmo tempo que lhe espetas o machado do pescoço, se é pé de metade. e ainda houve um grito telepático a gritar pela blue... e o silêncio chega? Ok. Eu queria pôr aqui um... Então... Estava-se a esconder a cruz. Não estava conseguindo encontrar a cruz. E agora quer dizer que podes esconder a cruz. Não, mas eu estava a atacar o outro. A Rosal estava a lutar contra este que é o maneta. Então desculpe. Tem que puxar outra vez para aqui. Tirar-lhe este. Quer dizer é o maneta. Sim, sim. Então quer dizer que tu dás. Como a Rosal estava a focar-se nele. Eu ganho no outro. Então quer dizer que tu dás. 15 de dano no outro. É isso? Não, 20. Mais 20. Mais 20. Isso aguenta-se? Acontece-lhe exatamente a mesma coisa. Então pronto. 14 basta-lhe estar no outro. 14 é suficiente? Basta-lhe estar no outro. O outro vai para com 15. E aí acontece a mesma coisa. Ha! Double kill! Então, António vai- António vai- Vais lhe dar aquele cleavet gigante. E fazes tudo o que dissestes. Ok. Eu vou retirá-los daqui. Neste momento, quando tu vês as duas criaturas a caírem e olhas para trás para o lago, vês aquilo que a Liliana estava a chamar a atenção, o centro do lago está a congelar ligeiramente e que está a começar-se a alastrar. Eu consigo perceber em que direcção ele está a ir? Ah, não. Está-se a alastrar em bola. Ok. Então, eu vou simplesmente aproximar-me para aqui, depois do ataque. Eu vou ficar em forma defensiva a spec. Alguma coisa saia. Ok. Rossaora, o que vais fazer? Ah! Ah! Ah, shit! A Rossaora vai ficar aqui. E vai esperar. E vai ter ready um... Deixa um bocado ver. Quero ter um spell bom para isto. Também deficibei porque nem a cara mexida. Ah, spells. Ela vai ficar ali. E vai fazer... Vai ter em Holt um Firebolt. Ok. Tchica, tchica. Então, se acontecer alguma coisa assim... Rossaora, o que vais fazer? É isto? É um Firebolt. Ok. Esquece. Eu venho para... E... Isto aqui. 2530. Eu venho para aqui, de momento. E... Preparo... X-Blade Course. Para quando eu vi... Uma criatura azul. Ok. Antunes, vais preparar alguma coisa? Tu é... Sim. Defensivamente só. O meu... O meu... O meu convento é aqui. Porque eu tenho que recarregar o cão. Porque o meu cão... Os... 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 O meu convento é aqui. Vai para recarregar. Depois afasta-se um bocadinho para trás de mim. Ah... Eu... Vou só recarregar a besta do cão. Sim. Eu vou ficar aqui. Vou esconder-me. No meio do arbusto. Se possível. Ah... Consigo ver... Ainda esta zona? Sim. Faz-me... Faz-me só o stealth check, se faz favor. 17. Sim. Tu notas que ela está... A crescer. Ah... E... Acreditas que... Ah... Pode ser o início... De... O tal... Blue Sled aparecer. Ah... Tu... Tu... As informações que tu tens da expulsidade é que realmente ele é... 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 Grande comparado com o pequeno. Com o recorrete. Ah... Que... Tem resistência... A cold. Ah... Também... Tem algum tipo de resistência... Ah... Efeitos... Mágicos. E... O facto de ele ser tão... Ah... Ah... Digamos... Ah... Digamos... Mais perigoso... É porque ele... De certo modo... Regenera... Alguma coisa... Na sua constituição. Até... Eu antes de ter feito hide... Eu grito só para eles... Ele tem resistência a frio... A magia... E ele regenera... Eu acho que... Sinceramente que devíamos fugir... Eu vou fazer hide... E... Preparar-me... Para caso ele... Saia da água... Eu... Como bonus action... Transfere o hex... Para... Para ele... Ok... Excelente... Ok... Neste momento... Vocês estão todos a olhar... Para o lago... Do lago... A mancha... Começa a crepitar o suficiente... Até chegar ao tamanho... Do que seria... Quatro quadrados... Ou seja... De um large... E... Neste momento... Aquilo começa... A... Quebrar... O gelo... E... Quase que... Empurrado... Por alguma força... Interior... No lago... A... A carapaça... Do que parece ser... Um sapo... Gigantesca... Começa-se a revelar... Ah... Parece ser... Bastante... Corpulente... E... Corpulente o suficiente... Para meter algum tipo de respeito... Para vocês... Vocês nunca viram... Uma criatura destas... À vossa frente... Ah... Token Player... E... Basicamente... A criatura... No centro do lago... Há água de talho... Pelo peito... Ah... E... A criatura... Começa... Basicamente... A tomar... Noção... Do que é que está... À volta dela... Se vocês... Quiserem soltar... As vossas ações... É a vossa decisão... Ah... Yeah... Eu continuo a achar... Que a gente devia... Abazar... Quero... Fazer o meu... Fazer o meu... Uh... Firebolt... Eu olho para a... Para a Rossaura... Porque... Em parte... Ela é a líder disto... E... Vejo o que é que... Ela faz... No momento em que... Ela... Também... Eu... Ok... Posso usar o meu cão... Como... Uma pista... Como se fosse... Uma machine gun... Seguração... Seguração... É... Ou seja... É um D20... Mais... 4... Mais 3... Ok... D20 mais 7... Isso é para atacar? Para atacar com o Firebolt... Ok... Yeah... Por isso... Mais 7... Dá 13... 13 acerta? Não... Não... Não por já... Porque... Apenas a cabeça se vê... Por isso é muito mais... 7... É daí mesmo... Ah... Eu transfero o Hex... Ok... Porque aproveitarei a gritar... Ah... Se não matarmos isto... Se isto vai continuar a matar a escarrafa... E a nossa missão não está cumprida... Temos que fazer alguma coisa... É arriscado... Mas... Não quero que ninguém morra aqui... Ele também tem o meu Hex em cima... Bruno... É diferente... Ok... Então... Ah... Antunes... Rola o teu ataque? Ah... O dedo... É que é meu... Peraí que eu tenho de ver isso... Basicamente é um D20... Mais a minha Dex... Que é mais um... É... Vai ser o Reclass Attack... Que vai ser... Em vantagem... Ou... 2 D20... Mais um... Reclass Attack... Não é só nele? Acho que não... Vou-se-me só confirmar... A ver... Onde é que tem isto aqui... Que é bela bosta de... Rola... Com uma ronda de surpresa... Tão boa como vocês fizeram... E as galas... Estão despeda a mala... Relamos todos... Não... Não... Não tem de ser melee... Porque eu corri... Go, go, go... Faz um... Faz com vantagem então... Eu falhei... Eu vou fazer o... Como eu morro este ataque... Vou dar mais um tiro... 11... Foi mais alto que eu consegui até agora... Nope... 11 mais um... 12... Não... Not enough... Not enough... Aquilo bate na água... Não... Tu... 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 Resta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... E de... Pish, piu... Minha pergunta para vocês... Querem re-robar a iniciativa... Ou para vocês estávam em sim? É uma escolha vossa? Está bom... Ok, então vamos começar. Toda a gente já fez o ataque surpresa? Sim. Piki, o que é que queres fazer? Eu quero fazer o House of Us, porque já não sei que todos os efeitos mágicos de ataque têm... Não é desvantagem, mas ele tem resistência. O House of Us é Force Damage e vou-lhe atacar. Doze mais seis, dezoito. Acertas? Um set. Ok. Força. Ok, tranquilo. António e Cat? Vamos continuar no mesmo sistema enquanto eu estou no meio da água. Força. Um hack, vai acertar. Vai ser, isto para acertar menos um, porque o meu hack vai acertar que a minha ideia deve estar até muito perto dele. 14 para acertar? 14 para acertar, isto é menos um. Não acertam. Menos um. Ok, então segundo ataque. Ah, uma questão. O Necrotic Damage era só metade? Não percebi. O Necrotic Damage era só metade? Não. Ok. E aí, pronto. 14 ou 3, se não acertas. Foda-se. Bosta! Ok, why not? Como é que... Como é que... Ok. Eu, como bonus action, faço novamente... Eu acho que os Magicals somos ainda tão ativos, portanto não preciso fazer novamente. Ponho as pedras na selinho e atiro. Força. Oh shit. Episódio 25 vai ser memorável. Caralho, o que é isto? Sim, merda. Não dá relato de nada de jeito. É só a única que andava o ar bem aqui. What the fuck? Ei, o que é que estás a falar? Sim, sim, eu... Eu ainda não falhei ataque nenhum. Então ainda não atacaste? Só quero atacar de fogo, só quero atacar de fogo. Eu compro no section e tiro todas as outras pedras para o lado. Foda-se. Dá um foda apenas pedras para o lado. Não, não são todas. É as outras que eu tenho na mão. Rossaura. Oh Bruno, posso dar uma sugestão? Mas faz-me evento que a rola iniciativa esteja. Pode aí fazer tipo um pequeno... Uma pequena aula de como roubar dados. Vou rolar outra vez. Merda. Vou rolar outra vez, fazer que está a fazer firebolt nele outra vez. 18. 18 mais... Mais 7. Precisas de 16, não? Precisas de 16? Não, é de 10. É de 10? Uhum. Toma. Dá-me 2 de 10, por favor. Eu quero ver que se falha próxima do que está ao final. Ah, espera aí. Toma. Eu provavelmente pensei que era firebolt. Uh, isso é bom. 16 damage. 16 damage, fire. É desencluído. Um bom de trás da espada. Me dance. Ok. Tu notas que o fogo atinge e ela absorve o fogo. Se pôr à volta, o gelo gela mais depressa. A criatura olha na tua direção. E neste momento, tu és o fogo dela. Ah, ela tem uma existência a fogo, João. É o único spark que eu tenho, agora que eu tenho a range suficiente. A fogo é cold. Sim. É o único spark que eu tenho, mano. É o único spark que eu tenho no momento. Um. Dois. Não, 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 não. De fora. Não, 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 não. Rapidamente, a criatura avança com as suas pernas. Ela anda muito calmamente. Eu até posso dizer que Liliana, tu que estás mais ou menos escondida, tu notas naquilo que poderias chamar algum tipo de expressão facial que esta criatura tenha, um ligeiro grimo de desprezo com o tipo de criaturas que vocês chamam. Quase como se não estivessem a par do que ela é. E ela vai fazer um ataque para a rossaura apenas com a sua... Faz um... Não consigo fazer aqui. É. Com uma das suas garras apenas. Rato e rato. Rato e rato. Rato e rato. Um D20 mais 8. 18. Para acertar a rossa. Tu desdias-te. O agarra dela rasga-te metade do vestido. Completamente. Mas, tu consegues lançar o suficiente para que ela não te acerte. Piqui, elas... A criatura é brutalmente gigante. Comparada com os pequenos, que eram mínimos, eram pequenos. Esta é large, mas é large tanto para cima como para o lado. Eu consigo vê-la daqui, de onde eu mudei-me agora? Sim. Tu consegues ver os contornos perfeitamente para fazer o que quiseres. Apesar de não lhe vês o topo da cabeça, tapada mais ou menos pelos agustes altos. Mas tu consegues ver o contorno, por isso tens o alvo à vontade. Eu vou fazer... Eu não consigo fazer este spell. A rola deve ter mais de 58. Se eu fizer Sleep não acerta? Não, o Sleep é com HP, Piqui. É por isso que eu estava a dizer. Ele tem que ter menos de 30 e tal de HP. É difícil. Sleep é difícil de funcionar. É, tu tens a certeza que isso não vai resultar para ti. Tu és inteligente o suficiente e investigaste o suficiente para saberes que esta criatura é mais forte e tem melhor constituição no sentido de resistência do que as outras duas juntas. Está na página 72 do Ivo dos Smags. Eu vou ter de fazer uma Blast. Jesus. Eldrish Blast. É, eu vou ter de fazer uma Blast. Agora folhei. Falei-me a 12. Não dá. Sim. 12 não é suficiente. Passo à frente. Tu disparas um Eldrish Blast, mas é trabalhada pelo facto de estares a tentar sair dali ou tentar focar a criatura e tentares que não sejas o foco dela. Então, tu lanças quase... Eu não tinha desvantagem depois não, porque eu estava hidden e depois saí. Sim, sim. Sem problema. Pi, 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 pi. Antônio Ziquet. Tu vai. Na mesma maneira que vocês podem disparar daí se quiserem. Não. Eu vou gritar para.. Porquê que não é que tem tantos elos nos nomes? Pá, li, 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 anna, vou gritar para ela, carrega-me a besta, eu vou mandar para lá o cão e eu vou dar uma corrida para o pé do lixo. O cais tem tipo Bolts Tipo pendurados nele É só tipo mudares Ok, é só a calcinha Não tenho proficiência É uma bonus action Caso queiras fazer isso Podemos fazer um inteligente check Só para ver se tu percebes a primeira Ok Eu vou dar 25 para 18 Ah, eu tenho Tchau 21 e 16 25 acerto-lhe Claro Então 9 13 de dano É um pequeno arranhãozinho Mais 13 de dano E vou dar o segundo Um crit Boa Nice 17 de dano Vai não 19 de dano Nice Nice Very good E vou gritar Look at me Yeah Considera que O focus dela Passou a ser Tudo Totalmente Ela não gostou De não ter acertado Perfeitamente Na roça Ora Por isso Vai Vai tentar agarrar Um alvo mais Apetitoso E mais perigoso Pelos vistos Ok Excelente Eu devia ter desvantagem Para atacar uma coisa Tão pequenina E devia ter desvantagem Também Porque estás no arbusto Isso é Ele está de cima Ok Mas não é tipo E claramente Não há camuflagem ali O Anturius acabou De lhe bater Como dizemos Eu estou aqui Eu vou cantar Para ele Vou cantar Um par de mãos E uma chave Fora dos arbustos Já me lembro O que é que eu queria dizer Era para perguntar Se aquilo não era Difficult Rain Para ele Tem a conta É um arbolito gigante Mas este monstro É tão grande Que para ele Isso é É peanuts É grande demais Para mim Isso é uma pequena cidade É O Anturius O que é que queres fazer? Ok Primeiro vou mexer Para aqui Neste Ok Para aqui Nice Aqui Aqui tudo dentro de água Ou não? Depende-se de sair um Como saiu a roça Ora Ok Não Então eu fico Durante o estou Ok Bonus action Rathful Smite Neste caso É nível 2 Mas não sei se Não vai Não adiciona nada Mas não interessa E vou tentar atacar Com a minha Cimetar A ver se é desta Que Não é Eu acerto Não vais acertar Já foste Ok 20 é um crit Por causa do meu Hexblade Curse É um crit Nice Portanto é 12 de Caso do Hexblade Curse O Hexblade Curse Que só faz Só faz em 19 Não e 20 Rodaste um 15 Sim mas no National 20 Não não Ah já está bem 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 19 e 20 nos dados Ok Então desculpa 6 mais Mais o meu proficiency bonus Que é 2 Portanto é 8 De slashing E mais um De 6 De psychic De psychic damage Mais um De 6 De 6 8 mais 6 de psychic damage E eu tenho que fazer Um wisdom saving throw Mais 14 E vou fazer um saving throw Que o saving throw Do O saving throw De que? De O wisdom O wisdom não é? Sim É menos 2 Esse é 13 13 Foda-se Caralho É para mim Isso Mas não é 13 Um sorteio Finalmente Ia ficar Frightful Isso era muito É fixe É Um zingante Que me mete um anão Exatamente Ok Tá Rosauro És tu? É A Rosauro Vai fazer mais uma vez Booming Blade Eu vou relar aqui O meu de 20 Hell nah I entrou Se tem O meu de 20 Não morre Foi um 13 13 mais 6 19 Acerta Acerta Booming Blade Aqui é seu se mexer Leva damage Isto é uma cemitarra Porque é um de 6 Mais 3 6 6 9 damage Mais 9 Segundo ataque O ataque do Haste Foi um 7 7 Mais 7 14 No vídeo Certo Ok Se ele se mexer Leva Thunder damage Ok Ele vê o Antúnius A desferir Um golpe gigantesco Nas costas Ele vira-se Para o Antúnius E vai desferir Todos os seus golpes Possíveis e imagináveis Naquela pequena criatura Que parece ser demasiado Perigosa Digamos assim Por isso Antúnius Tu vais receber o primeiro ataque Que é um de 20 mais 8 Um de 20 mais 8 19 E o último ataque É um byte Vai ser um de 20 mais 6 Apenas 23 Ou seja Dois ataques acertam-te Exato Um deles é Um de 8 mais 3 E o outro é 2 de Desculpa É metade disso tudo Espera É 2 de 6 mais 5 O byte 2 de 6 mais 5 1 5 10 pontos Eu dividi por 2 5 pontos E o outro é 2 de 6 mais 5 Também 2 de 6 mais 5 2 de 6 Mais 5 10 pontos Dividi por 5 10 no total Ok? Faz-me um constitução Se eu vim interroçar Se eu vim Oh Deus 10 de 6 mais 5 10 de 6 mais 5 10 de 6 mais 5 Constituição que se eu vim interro Não, não, estava 17 Ah Strong boy Ok É tal coisa Eu esqueço-me sempre de vir meter que é normal Depois nas 2ª zanela Porque se eu carrego nas cenas Essas cenas não aparecem logo Ok 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 E ele não se vai mexer Ele não se vai mexer Porque tem a fazer aqui Ok Está certo E aqui Acho que és tu Só vou ver Vou fazer O mesmo de sempre 16 Acertas Acertas Acertas? Ah yes 10 10 10 de 10? Yeah E como balance action Vou Ser a besta Faz um intelligent check? Não faço Acontece se Te lembras nas aulas Que Falhaste Foi um 3 Ok Tu Estás a tentar colocar Mas não te recordas Mas não te recordas E eu vou te pedir Para me rolares Para me rolares Um dado qualquer Se sair par Tu não consegues fazer nada Se sair ímpar Tu vais estragar um dos bolts Ou seja, vais estragar o passo para cá Ok Ok Então tu basicamente Não restragas nada Mas estás tipo Com aquilo na mão Tu estás tipo na mão com aquilo assim Fuck Como é que esta forma se coloca E estás a tentar lembrar-te Ok Tá? Ok Antúnius Antúnius está Um bocado sentiado Teve uma dentadinha De amor Não coitou da cena Logo Hackers attack no gás Yeah Aquilo foi de raspão Estás a ver? Mas foi suficiente Para te doer bastante Não Não gostei Vá dentadas assim Eu não lhe fiz nada Só lhe fiz uma festinha nas costas Como achado Tenho Divine Fury Segundo crito Muito bem Oh my god Então vai ser Então vai ser 9 vai ser 14 18 20 dano No primeiro ataque E vou dar-lhe o segundo ataque no gás também 24 para soltar 18 dano Ok Notas que grandes golpes estão na criatura Ele está a jorrar Aquele sangue esquisito Espeço Das feridas que tu estás a abrir Tu notas que estás a conseguir Não só porque os teus colegas estão do outro lado a apoiar-te Mas também porque Gosta Antúnius Mas também porque Tu basicamente estás-te a cagar para a tua vida Estás ali a tentar opor-te Àquela criatura E isso é mais do que a tua missão pessoal Ok Excelente Notas que ela está bastante durida Durida Tenho a atenção Acho que tenho a atenção dela Total Toda Vai Nona O que é que vais fazer? Eu vou experimentar a ver se isto funciona Diz-me uma coisa Eu reparei que se algum dos tipos de dano que eu dei se deu todo, se não deu Ou Tu sim Repares que não houve qualquer tipo de impedimento ao teu dano Ok Eu por enquanto vou experimentar a ver se este funciona chate Chate Espetáculo 12 Oh, nice Tu estás a tentar perceber A criatura E conforme o Antónios Desfere dois golpes valentes Mesmo no peito da criatura Tu notas que Parte da lâmina do Antónios Quase que Vê-se do teu lado Ou seja, atinge e tu vês A lâmina ser do outro lado A criatura está a lutar Para tentar atingir o Antónios Que é muito mais baixo do que é Logo torna-se mais difícil E tu aproveitas isso Para encheres aquela zona Do que parece ser Esse spray de veneno Que tu qual? Tu ouviste que a Liliana Que pelo menos essas criaturas Ainda estavam Ou seja, não eram resistentes Só os verdes é que seriam Conforme tu fazes isso A criatura começa Basicamente a cambalear Antónios Faz-me onde é que será Cheque Se a chegar Cheque? Cheque Ok Ok 9 mais 6 15 dividido por 2 7 A criatura cai Em cheio Em cima de ti Antónios Tu ficas Não só Soterrado pela criatura Como os teus machados Estão completamente enfiados Dentro dela Os teus braços estão presos Tu não te consegues mover A não ser que alguém te Ajuda a sair dali Levas 7 6 3 9 9 9 mais 6 15 Divido por 2 7 7 pontos de Blood Dungeon Damage Conforme ela desmaga Contra o chão O Anonio Tu vês que a criatura Reage extremamente mal Ao veneno Que ainda parece que está Inconsciente Ou pior Agitando as águas Que ali estão O que é que querem fazer mais? Desculpa Eu quero tentar avançar Eu quero tentar avançar A bivissa Pepe, Rossauro O que é que vais fazer? Vamos à iniciativa ainda Até terminar, sim Até terminar a iniciativa Eu com o Rossauro Quando ele está inconsciente Quero fazer Quilling Blow Quero tentar Atravessar o crânio Com o cemiterro Força Faz um Um ataque Com vantagem E se acertares Levas Massive Damage 22 Qual é que é o Massive Damage Que podes dar com o cemiter? O Massive Damage Que ela pode dar com o cemiter É 9 Ok Então dás os 9 pontos de dano Quer dizer que ela neste momento Perde mais um Dead Save E agora com o meu segundo ataque Vou tocar outra vez Ok, força O que é que está? Advantage Outro 25 Outro 9 Nice E Rossauro O que é que tu és? Antônios Tu estás Entre O chão E uma Lama Estranha Faz-me Se faz favor Deixa eu ver O que é que ela faz Aqui Quanto é que tens da C? 14 Um D20 mais 4 Um D20 mais 4 Ok Uma Uma daquelas Coisinhas maravilhosas Ah não Girino Salta da água Estante A pazinha do próximo Dá-te uma trinca Essa trinca Dá-te Quanto de dano? 1 D4 mais 2 Isso é que é gratível Não é isso que eu tenho medo 1 D4 mais 2 4 mais 2 6 Dá-te 3 pontos de dano E tu notas que ela fica agarrada Como se fosse uma sanguessuga Ao teu ombro Neste momento Consegue tentar esmagá-la? Não Não vais conseguir Mas eu vou-te explicar porquê Basicamente Vocês Em conjunto Acabam por Empurrar Esta Massa da criatura Para fora De cima Do Antónios Vem Este Teto Poulo Acarrado Totalmente A sugar Já parte Do sangue Deste braço Tu sabes que este braço Vai ficar Durmente Se não for Tratado durante a próxima semana Liliana Tu tens a certeza Que alguma Alguma coisa Esteve do vosso lado Não sabes Como é que foi possível Que este grupo Tivesse-se confrontado Este tipo de criatura Pelo que tu Leste e investigaste Juntamente com a Garma Mas de facto é que Conseguiram Estando a sorte Do vosso lado Estando os deuses O que quer que seja Que fosse Alguma coisa esteve Com vocês Nesta luta Uma investigação A esta zona Mostra que Basicamente As escrituras Estavam a fazer Aqui O que poderia ser O local De Nascimento Nascimento Existem uma série De Teto Poules Na água E basicamente Estão numa fase Larvar Que ainda Não podem Afetar Daí Vocês Principalmente Tu Liliana Que tens Esse conhecimento Perceberes que O Teto Poules Que vocês arrancaram Do ombro Do Antúnius Não iria Propriamente Entrar Porque ele ainda Não estava preparado Para fazer Essa Mas Não está muito longe É necessário Algum tipo De intervenção Nesta zona Para que Todos estes Teto Poules Sejam eliminados Porque Teto Poules Dão origem Evermanos E Ou Se tiverem Alguns corpos Para se alimentar Que foi o caso Destes que estavam aqui Provavelmente Podem dar origem Em outros tipos De slides Tendo em conta Que vocês já têm Algum tipo De consciência Do que Como é que é A regeneração deles Como é que é A maneira Como é que eles Evoluem Uma das notas Que tu Podes dar para a garma Quando voltarem Para a Descatevelo É que é necessária Algum tipo De intervenção Que não voça Neste local De forma A eliminar Todos estes Teto Poules Isto tem que ser Uma coisa Que tem que ser feita No imediato Mas vocês Precisam De recuperar E precisam De voltar Para a Descatevelo ASAP Não só Para curarem Feridas Mas também Para se certificarem Que nada Nada está Diferente Em vocês E com isso Antes de a gente Terminar A sessão Nos dias Seguintes Antúnius 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 Eu acho que foi A Wynonna Quem é que foi O outro save Eu sei que foi O Antúnius Ele Ele Vocês Notam Que Alguma coisa Dentro de vocês Começa A mexer E vocês começam A se sentir Adoentados Antúnius Estou muito mais rápido Do que propriamente A Wynonna Porque os danos Foram maiores E Basicamente A indicação Que vocês têm É que De alguma forma Estão afetados Por uma doença Que depois A Garma E com a ajuda Da Liliana Definem Que é Aquela Doença magnífica Que vocês Ouviram ao princípio Que é A Chkaos É que se chama É uma disease Que basicamente Que é um pequeno ovo Que foi colocado No vosso corpo Esse ovo Está a crescer E está a comer Lentamente Muito lentamente A vossa A vossa Tendo em conta Que isto Demora A conseguir descobrir Uma cura Mas tendo em conta Que foi Vindo de um Red slag Ou seja O período de incubação É muito mais longo E neste momento Para vocês os dois Removam dos vossos Máximos E de pontos Dois pontos Ok Permanente Permanente? Permanente Uf A não ser que Utilize um Ish Ou uma coisa assim Ok Desculpa O que? Desculpa Se que utilizei um Ish Um Ish Para Para voltar a ter Esses pontos Isso é Boa High level Man Isso é basicamente Impossível De qualquer Dias maneiras Essa doença Não está curada Por isso Considerem Que Numa próxima vez Que forem jogar Ou A tentarem arranjar Ou podem tentar Utilizar Os Vossos Pontos De Descanso Dar um time point Para tentar Arranjar Uma maneira De Curar isso Ou Quem sabe Gastarem Um MVP Para tentar Arranjar Essa cura O que eu vos posso dizer É que à medida Que Passar Os Os danos Vão ser piores É uma decisão Que vocês vão fazer Durante Fora de sessão E depois vão falar Comigo Vão falar comigo Do que é que querem fazer Tendo em conta Que a guilda Neste momento Não tem a capacidade Para vos Curar Isso Na totalidade Mas que vocês sabem Que tem Um pequeno ovo Ou um pequeno ser Que quer comer-vos Por dentro E à medida Que quanto mais Tem que passar Mais hit points No máximo Vão Vão ficar sem eles Se ficarem Com zeros Significa que Vão se transformar Em alguma coisa estranha Não morreu Não, não, não morreu Transforma-se Em alguma coisa estranha Você tem um bebê É que é um momento E que eu não sei Se quer ser curado ou não Que eu estou a gostar Dessa ideia Tipo Hum Sabe com quem ser curado Malta Vocês que aguentaram Até este momento Obrigado Sanguínea Obrigado Bora lá jogar Ficamos até Para a próxima semana Isto aqui Vai ter repercussões Obviamente Na maneira Como eles vão pensar As personagens A seguir Nós vamos falar Mais 5 minutos A seguir Pois não saiam Já daí Nós vamos só Finalizar aqui O stream Para que a gente possa Ver o que é que Se pode fazer mais Além disto Maltinha Foi um prazer Beijinhos Adeus Podem se despedir malta Adeus malta Adeus Bye 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 Tchau Tchau